Ah, chegamos, velho! Demoramos, mas chegamos! Ô, velho, essa demorou um bocadinho, mas chegar, velho! Cara, atrasamos no esquema, assim, Jorge Benjort e Maia de fazer show, uma hora de atraso! Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite a todos, pessoal! Finalmente! O que acontece? A gente tava gravando aí no Pipoca e Nanquim, o Alexandre continua lá, inclusive! E a gente saiu correndo de lá pra vir pra casa e tal, demorando mais do que a gente imaginava! E aí, quando a gente correu, o que a gente lembrou? Puta que pariu! Temos que subir ainda todo o conteúdo da live na plataforma de transmissão! E São Paulo hoje não estava fácil também, o trânsito, é uma loucura, gente! Uma loucura, mas olha, a gente promete apenas uma coisa, valerá a pena! Essa espera valerá a pena! Valerá, mano! Danielzinho, seu som, acho que você pode aumentar um tantinho, viu? Pegar atrás ali e dar um ganho nele! Vamos lá! Olha a rodela de ganho que fica atrás, você pode dar um ganho nela! Dei um ganho federal aqui, melhorou? Deixa mais perto de você, que eu tô achando ainda baixinho o seu áudio, viu? É? É agora! Ah, melhorou! Gostei! Bem pertinho! Gostei, gostei bem! Boa noite, gente! Olha como melhorou! Que isso, melhorou muito! Melhorou muito mesmo! Minha voz também tá mais bonita agora, que o microfone tá perto? Está, cara! Está sim, eu diga! A sua não! Pessoal, é o seguinte, vamos colocar então a ordem na bagaça aqui, o Duny Boy vai me ajudar com o superchat de vocês, ou com o chat aqui, tá bom? O Marcos já tá no chat aqui, já mandou um superchat pra nós aí, ó! Quero emoções! Aê! O Marcos Vinícius Melo é o cara que está, de certo modo, no time de Pocanenquim, né? Porque ele faz o nosso site, o site novo que já está no ar, é a obra do Marcos Vinícius Melo, que a gente só não divulgou muito ainda, porque nós estamos aparando algumas arestas, né? Descobrindo com o site no ar, algumas coisas pra melhorar antes de soltar a fundo mesmo, né? O Marcos tá mexendo nisso pra nós. Então, o Daniel me ajuda no superchat, eu vou ficar mostrando as imagens dos quadrinhos e dos mangás que nós vamos anunciar hoje, e nós vamos inaugurar hoje, inclusive com uma pré-venda que já está no ar, que a gente não tem link ainda, eu vou colocar o link na descrição, ó, mais um motivo do nosso atraso. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Pega, pega e já mostra pras pessoas aí. É isso. E, como vocês sabem, galera, hoje nós vamos anunciar todo o ano de 2023. E dessa vez, nós vamos tentar ser o mais organizado possível. Que é, além de falar o GB que vai ser lançado, nós vamos falar também o mês em que cada GB vai sair. Sujeito alterações. Exatamente. Você vai ver que vai ter uma média de 4 GBs por mês, mas vai sempre ficar um aviso na tela. Essa data pode mudar. Por quê? Porque se lá na frente tem algum chabu, o licenciante ficar segurando em cima pra provar, sabe esse tipo de coisa que acontece? Ou a gráfica, aconteceu um perrengue com a gráfica que não pôde entregar, a gente vai ter que realocar ele pra algum mês pra frente ou, às vezes, pra trás. Tá? Porque se jogam pra frente, eu tenho que vir pra trás. Então, às vezes, ah, mas, pô, esse GB tá saindo agora? Ele não ia sair em dezembro? Então, não se surpreendam caso isso aconteça. Mas nós vamos tentar, esse calendário não tá aqui à toa. É realmente o calendário que nós vamos tentar seguir de perto ele. No final da live, às vezes durante a live também, mas no finalzinho da live, a gente também pode abrir pra vocês fazerem perguntas e pra responder superchats que não necessariamente tenham a ver com o título que nós estamos apresentando naquele momento, tá? Então, eu separei um superchat aqui do Rogério Ferreira. Aí, perdão, voltei. Pessoal da PN, olhem com muito carinho e vontade a possibilidade de lançarem as integrais e os volumes Os Mundos de Aldebaran, do brasileiro Léo, que mora na França. O Daniel conhece muito bem essa obra maravilhosa. Então, superchats como esse, que não tenham muito a ver com o que nós estamos falando naquele exato momento, a gente separa pra ler no final, tá? Então, condensem, por favor, os superchats de vocês que não tenham a ver com o assunto do momento. Tipo assim, ah, não vou perguntar agora que eu sei que os caras lá no fim vão abrir um pouquinho pra perguntas e respostas, um pouquinho pra papiar com vocês. Porque às vezes nós estamos falando de um anúncio e a pessoa tá falando desse, por exemplo, Mundos de Aldebaran, igual o Rogério falou agora, e a gente não consegue dar cabo de tudo, dar conta de tudo. Ao longo dos anúncios, nós vamos tentar passar neles com agilidade também, né? Porque são muitos anúncios, se a gente for ficar falando 10 minutos de cada um, nós vamos sair daqui só na segunda-feira que vem. Sim. A ideia é instigar vocês, preparar vocês pro nosso ano e depois as informações, todas as informações, mais sobre os autores, acabamento, valores, tudo isso virão em seus respectivos vídeos de pré-venda, né? Pra cada um dos títulos. Então, hoje é só pra dar uma geral pra vocês. E olha, a gente tá muito orgulhoso do catálogo, 2023 é o ano, assim, poderosíssimo da editora Pipoca e Nankin. São coisas inacreditáveis, coisas que a gente ainda não se deu, assim, se deu conta de que conseguiu. É um negócio muito portentoso. É o nosso ano com mais publicações, como o Bruno falou, a partir de março serão quatro por mês. A gente vai explicar esses planos aqui pra vocês, pra todo mundo que conseguir acompanhar, a quem faz toda a Biblioteca Pipoca e Nankin, né? Nosso sempre muito obrigado. Conseguir acompanhar com tranquilidade durante o ano. E tudo que a gente mostrar aqui pra vocês é fruto de dedicação, carinho e dessa troca que a gente tem. A gente tá muito, muito orgulhoso. E obrigado pela companhia de vocês. Já são quase duas mil pessoas nessa nossa live aqui. Apesar do atraso, temos quase duas mil pessoas aqui. 1.878 pessoas, pra ser exato. Então, um beijo na boca de todos os 1.878 amigos e amigas que estão por aqui. Tem um superchat que eu separei aí na tela, Danny Boy. Enquanto eu tô gerando o link do Sherlock aqui, você pode dar uma olhadinha pra mim no que ele falou? Ele falou a respeito de Power Rangers, né? Vou ver aqui um minutinho lá. Ah, você foi tirado? Aqui, ó. Depois que eu destaco ele lá... O Bruno, o problema é que eu clico nele lá em cima e ele não aparece pras pessoas. Não, ele tem... Ah, mas tá aparecendo aqui na tela. O Argel Alcântara. É agora que a edição The Lush de Power Rangers vem. Tô com fé. Obrigado pelos cinco reais, Argel. Não vai ser agora. Esse ano não tem. Power Rangers não. Sinto desinformar. Mas vocês com certeza estão aí na expectativa pra várias coisas. E não é porque não saem em 2023 que não pode vir em 2024, 2025 e por aí vai. Não é mesmo? Sim, essa editora nossa existe pra realizar o sonho de todos os fãs de quadrinhos do Brasil, né? É. Se sintam representados. Então todo pedido é válido, a gente escuta e considera. Aqui o Felipe já pediu, já mandou um superjet de 10 reais. Obrigado. Pedindo pra gente lançar aqui o Hobbit, aquela muito antiga. Seria realmente uma ótima pedida. Eu lançaria tranquilamente aquele quadrinho no Brasil. Quando eu era moleque eu lia em biblioteca, ele achava espetacular. Não sei se é um espetacular, mas é o Hobbit. E era bonito, eu gostava. O Bruno J. Silva mandou 2 reais pra gente. Obrigado. E o Rubens Júnior mandou 5 reais. Vai sair o vídeo de melhores leituras do ano, Donelzinho? Ansioso pelo anúncio de Verões Felizes. Então, explica aí esse negócio do vídeo, Dani Boy, de melhores leituras. Enquanto isso eu tô pegando o link aqui, Dani Boy. Só preciso terminar isso. Ô Rubens, desde o ano passado eu não faço vídeo de melhores leituras do ano por um motivo muito simples. Eu não tô tendo tempo pra ler todos os grandes, os principais candidatos lançados no Brasil inteiro. Eu sempre gostei de fazer uma lista bem abrangente, com diversos gêneros, diversos estilos e ler pelo menos os grandes lançamentos das principais editoras do país. pra ser justo comigo e com o público. Agora, o trabalho tá tão avassalador aqui, que eu tô lendo muito pouco. Minha quantidade de leitura caiu muito. Aí tem que dosar isso, a leitura de livros também, muita coisa que eu gosto. Ficou difícil, não é uma lista tão honesta, pensando no mercado brasileiro, que eu sei que era até importante no mercado brasileiro e tal. Cheguei na live. Você tava trabalhando ainda, né, safado? Tava emitindo nota fiscal, né, Alexandre? Não, eu tô fazendo outras coisas importantes. Ah, tá. Vai lá. Já estamos em qual anúncio que a gente já tá? Nenhum. Ainda tô esperando o senhor. Mas o Rubens, ele deu um belo de um chute nesse superchat dele aqui, hein? Não falo mais nada, daqui a pouco as pessoas ficarão felizes. Mas é isso, pessoal. Ônus e bônus nesse trabalho, né? O Danielzinho não consegue mais tempo pra ver o que sai, né? Então não dá pra fazer mais a lista de melhores do ano, infelizmente. Agora aqui, galera, vamos começar então, Alexandre? Vamos nessa? Vamos nessa, vamos. Tô jogando aí no chat pra todo mundo o link do nosso primeiro anúncio dessa live de hoje. Os superchats, como eu falei, nós vamos concentrar lá pro final da live, tá bom? Então, ó, só eu respondendo o último do Max Thiago. Vai ter cool esse ano? Calma. Fica até o final da live, Max Thiago. Mas obrigado pelo superchat, tá? Essa live serve pra isso. Aguente aí que virão coisas impressionantes. Batemos 2 mil pessoas aqui na nossa live. Então é hora de começar. Então é hora de começar. Este é o momento em que nós vamos começar a falar de todos os anúncios de 2023. Eu vou precisar do senhor Alexandre Calari agora focado, porque o primeiro anúncio está nas mãos dele. Ele tem aí na sala para mostrar para todos vocês. É um quadrinho que nós atrasamos porque a gente estava gravando sobre ele antes de vir pra cá. A gente estava fazendo o vídeo dele pra Jéssica começar a editar pro vídeo dele sair oficialmente no canal domingo. Mas nós falamos, pô, já que nós vamos estar na live, já vamos inaugurar a pré-venda, porque é a última pré-venda de fevereiro, né? Tá saindo no começo de fevereiro, mas o quadrinho vai ser entregue no final do mês. Então é um dos nossos lançamentos de fevereiro ainda. E nós estamos falando do quadrinho na mente de Sherlock Holmes, galera. Olha só, galera. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu não tô aparecendo, eu não tô... Vou destacar ele na tela. É, destaca ele na tela. Gente, essa parada aqui é um dos maiores sucessos dos quadrinhos franceses dos últimos anos. Acabamos de gravar um vídeo empolgadíssimo. Uma das coisas mais inventivas, se não há mais inventivas já feita nos quadrinhos. Olha a capa, ó. Vazada. Vocês estão vendo aqui que coisa linda? A nossa capa será assim também, hein, gente? Essa é a edição francesa. Vocês estão vendo aqui a mente do Sherlock Holmes e, quando você abre, ela é vazada. Impressionante. Interage com a guarda, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. É uma história original do Sherlock Holmes. Não é nenhuma adaptação dos romances. Contudo, segue fielmente a criação do Conan Doyle. Gente, é assim, é notável. É notável isso daqui. Maiores detalhes no nosso vídeo. Foi publicado originalmente em dois volumes. Eu não tô me vendo na tela, mas tá aparecendo os dois aí? Tá, tá. Tá sim. Volume 1 e volume 2 e edição no Pipoca e na Kim. Vai compilar ambos em um único lindo volume. Ah, meu Deus do céu, gente. Nesse, teve gente perguntando aqui, vai ser no mesmo formato do original? Vai ser formatão? Sim, vai ser formatão. O mesmo tamanho do original. O mesmo papel do original, que é o papel offset também. Eu sei que tem muita gente que reclama. Olha, tem que ser cochê, 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 cochê. Cochê é uma herança que a gente tem muito mais no mercado norte-americano, né? Mas na Europa, eles usam muito papel offset também. E esse quadrinho é inteiro em offset por lá. E a narrativa dele, ela é completamente impecável. Eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês aqui na tela. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Espera aí, eu vou parar de compartilhar o que eu tava compartilhando antes. E vou compartilhar a minha tela inteira pra mostrar um pouco do PDF pra vocês. Porque é absurdo, galera. Uma das coisas mais impressionantes que a gente lançou, realmente, é uma obra-prima. Já foi traduzida em 15 países e precisava vir pelo Brasil com uma editora caprichada como a nossa. É uma das coisas mais interessantes que a gente lançou, Danielzinho. Mas, na verdade, é uma das coisas mais interessantes já feitas no quadrinho mundial de todos os tempos, cara. É, por isso que tá ganhando esse destaque todo. É realmente impressionante. A nossa pré-venda, só pra passar aqui na live, ela já tá disponível na Amazon. O link tá aí na descrição. Custa o preço de capa sugerido. Pensando que são dois volumes em um só, né? 108 páginas. O preço sugerido de capa é R$ 109,90. Comprando agora com 30% de desconto habitual aqui da nossa pré-venda. Fica R$ 76,90. Coloridíssimo no papel offset como original. A gente fez tudo pra entregar pra vocês novamente um quadrinho espetacular com um acabamento à altura da qualidade do que o Cyril e o Benoit fizeram aí, né? Vocês tão vendo a minha tela? Agora tá aparecendo aí. Tá aparecendo, né? Eu vou dar uma folheada aqui. Esse já é o nosso quadrinho traduzido, tá? Então vocês podem ver ali em cima o caso do bilhete escandaloso. E aqui, olha que legal como já abre a HQ. Com a mente do Sherlock Holmes aqui, ele tá se drogando ali por causa do tédio. E aí na sequência, gente, é cada quadro, um mais bonito que o outro. Olha esse aqui do cara segurando. Não tem página igual. São todas muito inventivas, assim. Eu fiquei realmente impressionado com a capacidade do Benoit, da Han, em criar layouts. É um negócio assim, descomunal mesmo. Eu nunca vi nada assim. E assim, essencialmente é o Sherlock desvendando um mistério. Então você vai acompanhando, vai fazendo literalmente um passeio pela mente dele pra entender como ele chega às conclusões pra desvendar esse mistério. É um quadrinho que não necessariamente é um quadrinho interativo, mas ele interage com o leitor, porque tem coisas que você, leitor, tem que fazer pra continuar desvendando esse mistério junto com o Sherlock Holmes. Dobrar a página, avançar a página, colocar a página contra a luz, virar de ponta cabeça. Ó, a parada é alucinante. Muito inteligente. Muito inteligente mesmo. É, um pouco vocês estão vendo aí que eu tô folheando. Vocês já devem estar embasbacados. Olha a mente do Sherlock Holmes aqui, ó. Ele... É costumeiro o Sherlock tratar a mente como um sótão, né? E aí eles colocam realmente o Sherlock no sótão da cabeça dele. A janelinha aqui é o olho dele. Olha que... É absurdo. É absurdo. Olha, o Adevã tá perguntando lá no chat. Ale, os casos são tão bons quanto na literatura? Eu não li a obra completa do Conan Doyle, mas eu li muita coisa dele. Eu sou bastante fã dele. E a gente sabe que... Todo mundo que leu o Conan Doyle sabe a força que tem a narrativa dele. E eu vou te dizer uma coisa. O que esses caras fizeram está para os quadrinhos, igual a série de TV do Cuber Bá está para a televisão. É... São histórias originais, mas ao mesmo tempo respeitam tremendamente o material do Conan Doyle. É. Pessoal, é muito, muito bom. A gente aqui do Poc Nankin, a gente só encontra... A gente falou no vídeo, inclusive. Sem exagero, a gente só encontra paralelos à narrativa com o Prometeia do Alan Moore. É. Fecha aí, Bruno. Você tá mostrando o GB inteiro e já tá na última página. Do primeiro volume. Do primeiro volume. Na última do primeiro volume. É. Pronto, fechei. Espetacular, né? E essa pré-venda já tá rolando. Ela... O Prometeia tem um capítulo em especial que o Alan Moore conta toda a história da magia de um ponto de vista eurocêntrico, que eu acho fodástico esse capítulo. Pra mim tinha sido, até hoje, a narrativa mais brilhante que eu tinha visto na narrativa gráfica, a mais brilhante que eu tinha visto num quadrinho. É... É uma edição do Prometeia. Sherlock Holmes é o quadrinho inteiro e vai além. Realmente... Esse vai ter vídeo no domingo. Domingão sai vídeo, vocês vão ver com mais detalhes. O link eu joguei no chat pra todo mundo. Quem der F5 nessa live já vai topar também com ele na descrição, tá bom? Já vai estar na descrição. O Bruninho falou do formato. O formato pra quem tem destino adiado, grande odalisca, olímpia, luz que fenece, é esse mesmo formato, capa dura também. É. Ele tem 21 por 30 centímetros. É muito bom. É igual ao original. É um pouco menor que o do Conan. O Conan... O Conan é o que o pessoal na França chama de grand formal. O nosso é um pouquinho menor, mas é um formato bem legal mesmo. Muito legal pra admirar essas obras de artes aí, né? É. Nem tudo que sai na França tem esse grand formal, tá, galera? Às vezes tem esse formato um pouquinho menor, às vezes tem formato magazine, como é o Incal, por exemplo. Mas a gente pegou exatamente o mesmo formato de lá. Vamos seguindo? Vamos. Vamos lá. Eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Eu vou ter que ficar um tempo aqui penando nesse negócio de compartilhar as coisas, tá? Por isso que eu vou precisar de você no chat aí, tá, Daniboy? Beleza. Aí vamos lá. Para o começo de março, nós teremos os primeiros Jungito do ano. O que o Alê tá comendo aí, fazendo um puta de um barulho, bicho? Eu tô tentando tirar do saquinho o Nikito que a gente tá comendo na sala. É o meu jantar. Tô fazendo um puta barulho de plástico. Só tem duas. Não vai durar por muito tempo esse barulho. Vamos esperar ele, então. Come ele, não tem problema. Não tem pressa, não. Bora. Ó, o primeiro quadrinho de março, então, vai ser o Desmorfos do Jungito, que é a seleção de contos favoritos do autor número dois, tá? É a segunda. Vai sair capa dura, tal qual saiu Calafrios. E essa já é a capa brasileira. Claro, ainda vão passar por alguns ajustes e tal, mas, basicamente, a capa brasileira vai ser essa daí. Reparem que essa daqui, ó, é idêntica que tá na minha mão, né? A mesma arte e tal. A gente só mudou, realmente, o layout pro... pro layout do Calafrios. E vai ser o que vai abrir a pré-venda, vai abrir o mês de março. Nesse dia que nós abrimos essa pré-venda de Jungito, nós já vamos falar dos dois Jungitos do mês. Serão dois Jungitos lançados ao mesmo tempo, tá? Dois Jungitos lançados ao mesmo tempo. Foi o que a gente pensou pra incrementar o ano aí, incrementar o nosso catálogo, né? Então, continuam os três lançamentos habituais, só que de março a novembro, é isso? Outubro? Enfim, daqui a pouco a gente vai ver no calendário aí. Vai ter um Jungito por mês a mais. Como se fosse uma coleção Jungito Jungito em 2023, né? É isso. E só que o próximo, nós vamos abrir a pré-venda dos dois Jungitos junto, mas o outro Jungito vai ser o último. Então, esse vai chegar abrindo março e o outro vai chegar encerrando março. Então, já já eu mostro ele, tá? Na nossa programação, durante esse período que o Jungito está saindo nessa coleção, coleção entre aspas, mas vai ser sempre assim. O Jungito vai estar, é isso, né, Bruninho? O Jungito abre o mês, ou o mangá, o mangá nosso abre o mês e a coleção Jungito fecha. Mas vamos tentar fazer sempre dessa forma. Basicamente vai ser assim, um mangá abre o mês e um mangá do Jungito fecha o mês. Desmorphos é um Jungito capa dura que vai complementar o que foi Calafrios. Quando eu for mostrar o próximo, aí eu vou falar um pouco mais, eu e os meninos aqui, vamos falar um pouco mais da coleção Jungito nossa e explicar pra vocês como é que vai ser, velho. Ó, mas veio rápido até o Desmorphos, né? Ela saiu no intervalo grande lá no Japão. Nos Estados Unidos nem saiu ainda esse segundo volume. Só saiu o Shiver lá fora. Vai sair no Brasil antes do que nos Estados Unidos. E todo mundo que tem o Calafrios aí tá ligado, que tem os comentários do autor, todas aquelas coisas muito bacanas. É extraordinário. O próximo quadrinho de março vai ser o Cães. Cães, da Kiansuki Gendrikim, a mesma autora de Grama, A Espera, Jung, agora chega com seu quarto título aqui na editora. O Alexandre já, inclusive, está trabalhando nesse, né? Sim, a Kiansuki, ela é uma querida aqui da casa e se tornou uma grande querida de todos os leitores aí do Brasil pela qualidade inegável das obras dela. E o que eu acho incrível é que ela faz obras muito díspares. Então, Grama é aquela coisa, aquele quadrinho denúncia, né? E a Espera é uma continuidade do Grama. Depois a gente teve o Jung, uma história maravilhosa do músico autista também. E agora nós temos o Cães, que são relatos de um casal que eles se mudam para o interior e eles começam a interagir de várias maneiras diferentes. Eles adotam alguns animaizinhos, alguns cães, óbvio, mas eles começam a interagir de várias maneiras com outros animais que tem na região. Um cachorrinho que está um cachorrinho de rua, aí o outro cachorrinho é abandonado pelo dono, aí eles adotam mais um, tal, e vai indo uma história fofinha e bonitinha, mas tem que ter evidentemente uma reviravolta porque é um quadrinho daqui a um suco. Então, começa a ganhar alguns contornos um pouco mais sombrios quando nós descobrimos no andar da carruagem da HQ que os coreanos, eles, não tem jeito de falar isso de uma forma delicada, mas eles utilizam os cachorrinhos como petiscos, como animais para serem transformados em molho ou então em pós-mágicos e evidentemente isso não é aceito pelo governo de modo geral, mas é uma prática ainda, infelizmente, muito comum na Coreia e que começa a mexer com, mexe com os pessoais principais e, claro, mexe com você, leitor, que ama animais de estimação, seja eles cachorros, gatos, lambaris ou ratinhos, não importa, e você fala, caramba, olha o que esses caras estão fazendo com os cãezinhos. Já falei até demais, é uma HQ com o típico brilhantismo da Kamsuk que eu tenho certeza que vai entrar no coração de todo mundo. Vai, Olê, essa é uma HQ nossa que eu acho que tem chance de ser uma das que o pessoal mais compre para introduzir novos leitores aos quadrinhos, porque quem não ama um bichinho de estimação, quem não ama cachorro, sabe, é muito fácil você dar de presente esse quadrinho para alguém, que é um quadrinho que, além de tudo, é muito curioso, porque você vai saber desse escândalo referente a cachorro ser usado como comida por muita gente ainda na Coreia do Sul no pleno século XXI, tá ligado? Gente, e a maneira com que ela introduz-o a esse assunto, que é um assunto muito pesado, é uma coisa que só Kamsul é capaz de fazer mesmo, ó, quadrinhaço, viu, muito bom. Esse logo aí nós estamos abrindo a pré-venda e vai vir no mesmo formato dos nossos D-Mais da Kamsul, com a sobrecapa e com a capa branca atrás para fazer o padrãozinho, tá? No soft touch, no soft touch, a sobrecapa com fitilho. Ó, Alexandre, eu fiquei muito curioso e algumas pessoas aqui no chat também com essa coisa da pessoa que tem lambari para criar, gosta de um animalzinho, o animalzinho de estimação da pessoa lambari, existe? Será alguém que tem um animal lambari de estimação? Conforme você citou com tanta propriedade aí, você já fez um lambari. O lambari não é um peixe? É um peixinho. Então, eu vou tocar lambari por peixinho dourado. Quando eu era moleque, eu ia no rancho do meu vô, eu pesquei um lambari no rio dele lá, não era dele, no rio, onde passava do rancho dele, eu pesquei, eu fiquei com tanta dó que nós levamos para criar um aquário lá em Araraquara, mano. Eu criei um lambari por um tempão em Araraquara. E o Alexandre sabia dessa história? Por isso que ele citou aqui como exemplo? Não, eu acho que foi só uma coincidência do mundo mesmo. A conexão que eu e ele temos, natural, sabe? A gente é assim mesmo, Abdeninho. Um beijo, você. Mas eu juro, eu juro por Deus que é verdade, eu criei um lambari, mano. Impressionante. Criei um lambarizinho. Alguém tinha perguntado antes, e aí aproveito antes de passar para a próxima responder, se no Desmorfos também tem conto original. Tem sim, tal qual Calafrios, no finalzinho do volume tem um conto inédito, muito curtinho, tá igual Calafrios mesmo, do Soul It. Maneiro, né? Um conto inédito do Soul It no final de Calafrios. Bom, vamos seguir, galera, vamos seguir. E para o próximo de março, vocês esperaram muito, vocês pediram muito, vocês estão berrando até agora aí no chat, então podem parar de berrar. Depois de cães, chega o último Ronin. Sensacional. Demorou, mas chegou, esse arrasa quarteirão, foi um quadrinho que tomou de assalto os Estados Unidos, um fenômeno de venda, claro, né? É Tartarugas Ninja com Kevin Eastman e Peter Lerde se reunindo novamente para contar a última história das Tartarugas Ninja. Vocês descobrirão em março quem é o último Ronin, né? Cara, que quadrinho espetacular, eu estou com ele em mãos aqui, pois já estamos trabalhando na edição, já está na etapa do letreiramento, eu estou revisando ela essa semana, fiz a preparação de texto também há pouco tempo e é maravilhoso, é muito legal, é muito mais maneiro do que eu mesmo esperava, assim, eu achei esse quadrinho espetacular, é aventura daquele jeito que só esses dois criadores sensacionais sabem fazer. É demais. Tem um tom melancólico que a obra pede, né? Porque estamos falando da última história da Tartaruga Ninja, sobrou só uma Tartaruga Ninja, vocês vão descobrir qual, é assim, fenomenal, fenomenal. É de acabar, vocês vão acabar o quadrinho com lágrimas nos olhos. E quem leu a nossa coleção clássica conhece a fundo esse universo tão maravilhoso criado pelo Eastman, pelo Lerde, esses personagens, além das quatro Tartarugas, todo o elenco de apoio, o Cassie, a April, o Splinter, vai pirar, pirar em tudo que eles fizeram aqui. É um épico das Tartarugas Ninja, um dos quadrinhos mais legais que eu li nos últimos tempos. É, mas é fato mesmo, cara. E esse vai ficar bacana porque ele vai ser no mesmo formato da nossa coleção clássica. É. É a mesma altura. Na proporção do desenho é um pouco mais fino na largura, mas ele bate a altura na estante. Então você tem todas aquelas lombadas coloridas da nossa coleção e no final a lombada preta do último Ronin. Preta. E traz essa coisa, né? Imagina, toda coleção coloridíssima, a última história, a lombada preta. Preta. É bem legal. Essa história está sendo inclusive continuada lá fora, né? Vocês viram isso? Já estão saindo uma nova minissérie. Tem planos disso aí para acontecer mesmo, cara. Já está em andamento essa parada. Já está em andamento lá. Eu vi que o chat entrou em polvorosa quando a gente anunciou e muito fortuito. Tiveram algumas perguntas aí. Precisa ter lido a coleção clássica, tal, não sei o que lá. Lógico que você vai aproveitar muito mais se você tiver lido a coleção clássica. Mas, essencialmente, é meio... É meio... Como é que se diz? De conhecimento público, né? O que são as Satorgas Ninjas, né? Não, dá para curtir. Dá para curtir como um one-shot, só que é isso mesmo. Se você tiver experiência pregressa com esses personagens, se você gostar desses personagens, conhecer um pouco mais de tudo que os caras criaram ali do universo, claro, vai ganhar outras camadas, outros significados, algumas frases que são ditas, alguns personagens que aparecem, outros que vão, acaba tocando mais a pessoa que já... E vamos lembrar também que o volume 1 já está disponível aí, a reimpressão. Nós não vamos falar de reimpressões nessa live aí, mas os outros volumes também estão nos planos. É. E, claro, o que o Danozinho falou, se você tiver experiência com esses personagens, mesmo que você não tenha lido a coleção clássica, você conhece eles dos quadrinhos, dos games, dos animações, dos filmes. Você é louco, você conhece. Tartaruga Ninja está no coração de todo mundo, automático. Uma coisa que é muito bacana na edição original, claro que vai ter na nossa também, é uma introdução apaixonadíssima do Robert Rodrigues. Robert Rodrigues é fascinado por Tartarugas Ninja. Depois ele veio a ser amigo do Kev Eastman, eles são amigos, são super próximos, assim, e ele falou que conhecer Tartaruga Ninja, na época que ele estava fazendo faculdade de cinema, mostrou para ele que não existia limite e que ele poderia fazer, sim, entretenimento de massa, mas com muito conteúdo, muita qualidade e mudou a vida dele Tartarugas Ninja. É legal demais a introdução, é mais um ponto aí muito bacana da nossa edição. Respondendo rapidinho, o Ramu Assistir que mandou um superchat aqui, logo que acabar Tartaruga, eu estou chamando esse superchat porque tinha a ver com o assunto, né? Logo que acabar Tartaruga, vocês vão lançar o Detique, visto que é divertido igualmente Tartarugas. Cara, Detique não está planejado ainda para a nossa editora, mas a gente está ligado que esse quadrinho é muito legal também. Detique é um superherói que eu gostava quando passava na Rede Globo no passado e eu descobri que veio dos quadrinhos e fiquei de cara quando eu soube isso, mas não está no plano não por enquanto, pelo menos. E o Nona Página perguntou, com o sucesso dessas edições de vocês, tem chance de sair a nova série da IDW? Essa daí é para a gente conversar mais para frente só. Mais para frente, mas eu queria muito trazer mais coisas, viu? Ela é muito longa, eu amo essa série, mas ela é muito longa. Então, não custa nada esperar, né? Um pouquinho aí até sair o Lash Ronin, talvez depois a outra minissérie do Lash Ronin que está sendo publicada e aí a gente vê mais para frente, tá bom? Pessoal, a gente luta ao máximo para não dar passo maior do que a pé, né? Acho que a gente sempre fez escolhas muito acertadas. Tá aí Tarugas Ninja, coleção clássica? Foi um risco da nossa editora lançar uma série de seis volumes de um material clássico e tal, compilando tudo que eles fizeram. Foi algo arriscado para a editora Pipoca e Nanquinha. Agora a gente faz o último Ronin que tem tudo a ver com essa coleção clássica, é uma sequência natural por conta dos criadores. A ideia é continuar. Somos apaixonados por Tarugas Ninja. Se desse, lançaríamos tudo aqui no Brasil. Só que é uma via de duas mãos, né? A gente depende de vocês também, a gente depende de vários outros fatores aí. E o que eu digo para esse cara aí, Danielzinho? Eu separei na tela. E o Rohan no Luvi, pessoal. Luiz Henrique. Rohan no Luvi já está em pré-venda neste momento na Amazon. A repressão vai rolar. Nesse exato momento, gente. Está em pré-venda na Amazon. Ficou para o dia 21 de abril. Vou botar o link aí no chat. Ficou para o dia 21 de abril, se eu não me engano. Tem bastante tempo de pré-venda aí. Olha o link colando no chat. Aproveita aí. E já está com desconto na Amazon também. Deu uma olhada. O formato vai ser igualzinho ao original. Mesmo tamanho, mesma capa dura, mesmo verniz aplicado, papel, tudo igual. Corre lá, já garante o seu. É um livro nosso que esgotou super rápido. A gente sabe que a comunidade fã de Jojo Bizarro's Adventure só aumenta exponencialmente a cada dia que passa. E chegou a hora dessa reimpressão. É isso aí. Você vê só. Estou colocando também, galera, eu tinha esquecido de falar isso na abertura da live, mano, que o Rohan no Luvi voltou. Estou colocando também o link na descrição da live. Quem der um refresh vai poder pegar, tá bom? Vou seguir. Vou só destacar esse superchat que chegou nesse exato momento, mas agora a ideia é deixar os superchats todos para o final da live, tá? Pretendem lançar HQs de jogos como Dead Space? Tudo depende da qualidade da HQ, tá? Não é uma vibe que a gente busca tanto assim. E alguma HQ com arte do Simon Bisley quando der? Quem sabe? Tem uma HQ das Tartarugas Ninja com arte do Simon Bisley que ele fez com o Kevin Eastman. Eu adoraria a gente tentar ir atrás dessa HQ, inclusive, tá? Eu adoraria. O Bisley é muito foda, um dos meus desenhistas favoritos. É. Seguindo, já falamos do... A gente estava falando antes de cães, então lembrando aqui, março, Desmorfos, Cães, Leste Ronin da Tartaruga Ninja e para encerrar o mês de março a gente vai com o Smashed, que na verdade aqui no Brasil vai se chamar Contos Esmagadores, que eu perdi o banner do Contos Esmagadores aqui na minha tela, depois eu vou upar ele de novo aqui. O Contos Esmagadores, galera, ele vai inaugurar o que a gente vai chamar de coleção Junji Ito, tá? Deixa eu colocar a capa certa, porque esse já tem capa nacional. Aqui, estou upando ela. A capa nacional aqui, ó. Apareceu aí para vocês, não? Apareceu, apareceu. Está demais essa capa. O logo ficou incrível, né? Essa é a capa nacional do Contos Esmagadores e ele é... Eu tenho edição japonesa aqui também, ó. Agora é hora de explicar mais ou menos como é que vai rolar esse lance dessa coleção. Daniel, fica de olho no chat, por favor, enquanto eu falo, destacando os principais aí da galera. E a reação da galera, porque eu gosto de ver a reação da galera, né? Aqui, essa é a versão japonesa, está aqui aparecendo na minha telinha, ó. É a versão japonesa e a versão japonesa, como vocês vão ver aqui na minha lombada, ela é numerada e essa é a número 11. Ou seja, é a última da coleção Obras-Primas do Junji Ito, tá? Essa coleção Obras-Primas do Junji Ito tem 11 edições e nós vamos lançar as 11 no Brasil. Só que nós estamos lançando em fora de ordem e algumas delas, inclusive, já saíram. Olha só como é essa coleção lá no Japão. Está vendo, ó? Olha todas as lombadas dela ali. No final, você tem uma lombada ali de Uzumaki, que não faz parte dessa coleção, mas acabou que está nessa foto também que eu peguei do Google essa foto, tá? Tem todos. Olha só que legal uma outra foto aqui, ó. Qual é o primeiro volume que abre a coleção? É o Tomie, que a gente já lançou no Brasil. E aqui nós temos todas as edições, ó, dessa coleção. Está vendo essa foto aí, galera? Tomie 1, Tomie 2, Egocêntricas, Maldições de Soit, são os que abrem a coleção. Todos esses já foram lançados no Brasil. Nós vamos seguir publicando todos os demais. lá da reta final, ó, tem o Frankenstein, que já saiu também, e agora está chegando o Contos Esmagadores. E Contos Esmagadores vai chegar no final de março, abrindo a coleção Junji Ito, que é nada mais, nada menos, do que a nossa primeira série longa de mangá. Que apesar de ser uma série longa, todos os volumes são fechados. Todo Junji Ito você pode ler fechado, porque todos os volumes da Masterpiece Collection, todos são coletâneas de contos assustadores do Junji Ito. São os contos que transformaram o Junji Ito no mestre do horror, tá? Todos eles podem ser lidos separadamente. A gente está publicando, inclusive, sem a numeração, tal qual a Viz Media faz lá nos Estados Unidos. O Smashed não tem numeração. A Viz Media ainda foi um pouco sacana de incluir o Shiver nessa coleção. Só que o Shiver, como a galera sabe, é o Calafrios, que é outra coisa. É contos favoritos do autor. E lá eles tiraram os contos que eram repetidos. Não sei como é que eles vão fazer nos próximos volumes. Se eles vão tirar dos próximos também, eles vão fazer um rolo lá. A gente aqui deu um outro aspecto para essa coleção de contos favoritos. E aí eu vejo na internet, já vi, né, até no nosso canal, algumas pessoas falando assim, ah, é muito Junji Ito, está saturando Junji Ito, pouca gente fala isso, a maioria comemora. Mas para quem fala isso, vocês têm que pensar que é tipo assim, quem é que reclama que tem muito Batman na banca? Todo mês tem Batman. Claro, é uma série mensal. Quem é que, ai, nossa, não aguento mais colecionar Douro Redouro. Está no número 18 já, saturando de Douro Redouro. Está saturando de Dragon Ball Super. Não, é uma coleção. Essa vai ser a primeira coleção longa do Pipoca e da equipe. Vocês têm uma noção disso? E é a primeira coleção longa de Jiu Jitsu do Brasil. Do Brasil, velho. Olha isso, é nossa. E é tudo assim, eu mencionei o mensal do Batman, eu mencionei essas mensaisinhas do super-herói, que a qualidade não é constante nos volumes que vão saindo cada mês. Aqui não, aqui é uma coleção mensal nossa, cuja qualidade é constante, cara. Vocês estão vendo o fino do fino do terror, velho. Bruninho, não dê ouvido para os haters, não, é minoria, a galera que está aqui, todo mundo vibrou, quase 3 mil pessoas agora na live, todo mundo vibrou. Jiu Jitsu é amado no Brasil, eu desconfio que só perca para o Japão em termos de amor, paixão e fanatismo aqui, porque é impressionante o que brasileiro gosta do Jiu Jitsu. No nosso vídeo do Festival de Angulembi que vai sair ainda, vocês vão ver a exposição do Jiu Jitsu e vão ver a força que o Jiu Jitsu tem no mundo inteiro. Mas tem quem acha meia boca também, eu não entendo, mano, eu não entendo. É claro, tem gente que não gosta de chocolate, tem gente que não gosta de estrogonofe, mas a gente gosta muito e vocês perguntavam muito para a gente quando vai ser a primeira série longa de vocês de mangá, não conta o Tartaruga Ninja que é a mais longa até agora nossa, com seis volumes, de mangá tinha sido Spectreman com quatro volumes, mas agora essa do Jiu Jitsu no final das contas vai sair por oito meses consecutivos aqui no Brasil. Então são oito meses de Jiu Jitsu mensal, tornando-se, juntando com tudo que a gente já tem antes do Jiu Jitsu, é a nossa série mais longa, a coleção de obras-primas do autor. Essa coleção, galera, vocês imaginam quando vocês tiverem ela tipo aqui assim, tipo do Japão, só que vou falar para vocês, o layout da brasileira está mais bonito, está muito mais interessante até. E digo mais, digo mais, nós estamos tentando aprovar com o Japão uns brindes exclusivos, um certo brinde exclusivo para a edição brasileira, que a gente quer colocar todo mês, cada vez, numa edição, começando com contos esmagadores. Isso, durante o ano todo. Durante o ano todo. Só não vou anunciar que brinde é esse agora, porque eu tenho medo do Japão não deixar. Falar assim, não pode, por causa do sei do que, eu não sei. Cara, ficou tão legal, ficou tão legal que eles vão aprovar imediatamente. Aí a gente já vem aqui comemorar. É, aí quando a gente abrir o vídeo de pré-venda, até lá vai estar aprovado e aí a gente menciona para a galera, tá? Então essa vai ser a primeira coleção longa do Pipoca Nankin. Todo mês o Junji Ito, conforme nós vamos passando o mês, vocês estão vendo, nós estamos indo mês a mês, vocês vão vendo os próximos títulos e a ordem deles, beleza? Sensacional, mas gente, vamos lá, porque 40 minutos de live a gente está em março ainda, não foi nem o primeiro trimestre. Bora, vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Abril, o primeiro lançamento de abril será mais, Jean-Pierre Gibra. O voo do Corvo. Quem assistiu a nossa live de retrospectiva no finalzinho do ano passado, foi um vídeo mesmo, o nosso vídeo especial de retrospectiva, já sabe que lançaremos esta maravilha de Jean-Pierre Gibra, quadrinho espetacular, Destino Adiado, foi super bem aceito no Brasil, foi o primeiro quadrinho do Gibra a ser lançado aqui, quadrinho solo, ele tinha saído em coletâneas, o Destino Adiado, todo mundo que leu amou, e agora chega Verões Feliz, chega o, opa, quase deu um spoiler aqui, chega o voo do Corvo, que também é uma história, você deu o spoiler, né, safado? Que também é uma história da França ocupada pelos nazistas, quem leu Destino Adiado sabe que esse é o mote ali por trás, o cenário, o voo do Corvo também se passa nesse mesmo momento, uma história lindíssima de um casal que se encontra numa prisão, eles se encontram num, eles se, por acaso, e acabam desenrolando ali uma relação muitíssimo interessante durante um período importantíssimo aí da história, espetacular, naquelas páginas lindíssimas que só o Gibra sabe fazer. E aí significa, claro, que vai ter reimpressão de Destino Adiado, tá? A gente tá só estudando se solta junto ou depois, provavelmente nós vamos soltar depois, primeiro o voo do Corvo e depois abre a reimpressão do Destino Adiado, né? É, mas isso é estudo, isso não é uma garantia, gente, isso não é uma garantia. É um estudo nosso. O lançamento, o voo do Corvo vai sair, a reimpressão, dependendo aí de estudo, cotação e pedido de vocês. Ó, o Pedro Bolsa tá na área, agradecer o Pedro Bolsa aí que é tradutor da casa, faz muita coisa conosco, tá traduzindo o Cássio Metabarões, mandou presentes pra mim e pro Danielzinho através do Alexandre que ele encontrou. Obrigado, Pedrinho. Muito obrigado, Pedro Bolsa, e se eu não me engano, é o aniversário do Pedro Bolsa hoje. Hoje? Eu acho que é, se for, eu digo os nossos, parabéns ao Pedro Bolsa. É seu aniversário, né, Pedro Bolsa? Depois você confirma aí pra nós, se é ou não o aniversário dele. Parabéns, Pedrinho, parabéns. A live vai ser no dia do meu aniversário. Não sei se você tava servindo a essa ou a que eu gravei com o universo daqui antes ou que você vai gravar amanhã no Fora do Plástico, mas fica registrado os parabéns. Agora sim, seguindo, esse também foi anunciado no nosso vídeo de retrospectiva. Vocês pediram muito, a gente tava tentando faz tempo e finalmente conseguiu. Suehiro Maru! Voltou pro Brasil, gente! Voltou! Vocês tão vendo o peso do bagulho? Ele é Gibrala, sequência Suehiro Maru. Esse cara, a gente já adverte que é o grau acima do Jujito em termos de terror, velho. O bicho, o bicho é... é forte. Ele é da pesada. Ainda que esse mangá seja um mangá mais moderado dele, né? Exatamente. A gente escolheu esse pra inaugurar pra vocês poderem colocar o pezinho na água, tá bom? Eu tô aqui com a edição japonesa, né? Que é bonita, tem um hot stamp em dourado. Vamos tentar colocar esse hot stamp, Danielzinho, por favor? Opa! Com certeza! Vamos tentar. A sobrecapa não tem nada de mais, é só preta. Nisso, vocês podem apostar que é do pipoca, mas isso vai massa. Eu não entendo pra quem fazer uma capa só preta, né? Mas olha um pouquinho da arte do Suehiro Maru, como esse cara, ele é um gigante também, cara. E nós estamos preparando um vídeo super especial pro retorno dele ao Brasil. Essa obra é a adaptação de um livro muito clássico do Japão, tá? E realmente, Ale, é o que você falou, é verdade. Por ele estar adaptando um livro muito clássico, que também é tenebroso, tá? Não é um livro, não é um livro um romance, uma coisinha simples assim também, é um livro que choca, mas por ele estar adaptando, não ser uma criação direta dele, é um Suehiro Maru mais comedido, né? Então, esse aqui é uma excelente porta de entrada para o autor. E a gente quer trazer muito mais dele. A editora japonesa já nos garantiu que se esse aqui der certo, se eles gostarem do resultado, eles deixam a gente lançar mais coisa, tá? Draguinho, então está no papo. Então está no papo. Se depender do sucesso, será. Fato. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que é tipo, é só questão de tempo, né? Até a gente conseguir os próximos, né? Não, gente, tem mais dois no brelo e vai rolar. Galera, vocês vão ter uma coleçãozinha do Suehiro Maru também, foda. Show de bola, né? Vai ser uma coleçãozinha só de bola. Então, Panorama Island, aguardem novidades para breve. Basicamente, a gente vê um cara se apoderando da fortuna de um falecido, e usando essa fortuna numa ilha paradisia que é para aprontar um monte de coisa lá. Hedonismo, orgia, um monte de coisa bizarra. É uma história tensa também. Vocês vão amar esse mangá aqui. Seguindo. Vamos lá. Tem gente no chat fazendo pergunta que é praticamente um spoiler do que vem por aí. Então, vamos com calma. Gente, agora é o seguinte, Daniel, apostos no chat, por favor, apostos. Eu quero que você comece a separar toda a reação da galera. Porque o que vem agora, o que vem agora, estamos no mês de abril, certo? O que vem agora vai ser histórico para nós. Histórico mesmo. Eu vou colocar aqui. Lá vai. Lá vai. Vocês estão preparados? Calma. Calma, calma, Bruno. Calma, calma, Daniel Zé. Calma. Deixa eu me preparar. Deixa o público se preparar. É algo muito pedido. É algo que a gente se julgava além dos nossos sonhos real, oficial. É, além das nossas capacidades. A gente julgava. É um dos maiores lançamentos se tornou possível. Se tornou possível por conta do trabalho fudido que a gente tem feito aí. Abriu as portas para fazer isso. Gente, é inigualável. Uma das coisas mais importantes que a gente tem. Deixa eu revelar aqui. Não vou falar. Prepara o coraçãozinho aí que agora vem. Agora vem. Vem chegando. Ele vem chegando. Ó, o Horizonte está lá. O sol está se pondo. O sol está se pondo, Bruno. A Vila Cavalo, né, mano? Olha o galope. Olha o barulho do galope. Olha o poder do mês de abril. Gibra, Sueriru Baru e na sequência, senhoras e senhores, Blue Bells! Blue Bells! Blue Bells! Blue Bells! Charlier e Girou. E Boébios! Integral, completíssimo, é o bicho ou não é, galera? O que nunca aconteceu no Brasil. Esse país vai testemunhar o Blue Bells! Blue Bells! Blue Bells! Completo! Completo, galera! Quatro edições integrais. Vocês estão achando que aqui é o quê, rapaziada? Estamos de brincadeira? Não estamos de brincadeira. Blueberry, completação do Brasil, velho. Olha aqui. Todo mundo que faz uma lista dos cinco maiores quadrinhos franceses de todos os tempos, Blueberry vai estar lá, em todas as listas. Cara, é um dos clássicos franceses que ainda não tinha saído. Existem dois clássicos franceses que não tinham saído no Brasil completo ainda. Blueberry é um desses dois e o outro um dia, quem sabe, né? Não vou falar dele agora, mas quem sabe, né? A gente tenta. Gente, Blueberry é muito importante. Quem assistiu aos nossos vídeos aqui, Mestres da Dona Arte, sabe a importância que esse título teve pro Jean Giraud, que é o Moebs. Muita gente conhece ele como Moebs. Blueberry assinava como Gir, né? Ou como Giraud. É um negócio descomunal, não só um dos quadrinhos mais famosos e mais importantes de toda a França, do mundo inteiro e um dos faroestes mais conhecidos também ao redor do globo, né? É um negócio muito portentoso, muito grande. É uma sensação parecida com o que a gente sentiu quando conseguiu lançar o Incau, por exemplo. Total, cara? É vasto, assim, é grande. Isso é necessário. É biblioteca básica pra entender quadrinhos mundiais. Um verdadeiro deleite. Ele é uma obra-prima de cabo a rabo. É legal ver também, porque o Moebs ele fez Blueberry durante muito tempo. Você acompanha a evolução do Moebs também nas páginas dele. Os nossos volumes vão ficar caprichadíssimos com matérias extensas e muito bem documentadas sobre a história dos bastidores de Blueberry. É algo fenomenal, já está sendo produzido. E assim, galera? A ideia é lançar integralmente aqui pra não demorar tanto, né? Blueberry é uma coleção bem vasta mesmo, com muitos volumes. A gente vai fazer uns baita de uns compilados de quase 500 páginas, entre 400 e 500 páginas, cada um. Então, se preparem... O primeiro volume, ele tem 456 páginas e aí nós estudamos muito de como iamos compilar toda a fase inicial do Blueberry. São muitos álbuns lá fora. A gente fechou em... Pode mostrar? A gente fechou em quatro volumes, mas estamos falando da obra dos criadores. Depois, outros autores continuaram e tal. A gente está lançando toda a primeira fase, toda a fase inicial, todo o primeiro ciclo do Blueberry. Que fique claro, né? Então, o nosso volume 1, que é realmente o... O nosso volume 1, que o Ale falou, né? Ele vai compilar uma parte da coleção dos criadores originais. Essa coleção, lá na gringa, é composta de nove integrais. Nove integrais. O nosso volume 1 vai reunir três. Vai reunir o 1, o 2, que é essa capa que vocês estão vendo aí, e o terceiro, tá? Depois disso, ou seja, ele vai dar um volume de quatrocentas e nove... Quase quinhentas páginas. Daí pra frente, nós vamos seguir compilando de dois em dois. Então, o volume 2 vai ter o 4 e o 5. O 3 vai ter o 6 e o 7. E o 4 vai ter o 8 e o 9. Então, o volume 2 vai ter umas trezentas e... umas quase quatrocentas páginas, cem páginas a menos, quase. O volume 3, mesma coisa. E o volume 4, ele volta a ter quase... É, não quase quinhentas, mas quase 450 ele vai ter, porque os dois últimos volumes são um pouco maiores. Então, vai ficar uma coleção redondinha na prateleira da casa de todos vocês. Blueberry, os nove integrais compilados no Brasil, portanto, em quatro. Os nove saindo aqui em quatro. Dois esse ano, dois em 2024. É histórico ou não é? Histórico. Gente, vamos falar a verdade? Que editora é essa? Não. Histórico. É editora mais maneira, mais foda, mais espetacular. Olha os caras, olha o Leonardo já. E com Vox? A turma é tarada por Vox mesmo, né? Que coisa maníaca por Vox? É caro essas coisas, rapaziada. Calma, mano. Calma, velho. E olha o tamanho que vai ficar essa coleção, o peso que vai ter esses quatro volumes aí. Calma, relaxa. Lá fora, esses nove integral, eles formam lombada. Aqui, eu não sei se a gente vai conseguir fazer formando lombada, a gente já está estudando e tal, mas seria massa se formasse uma lombada, né? É que, como é nove, é mais lombada que eles têm lá do que nós vamos ter aqui. Mas o nosso volume vai ficar parrudo também. A gente, às vezes, consegue fazer um negócio legal. Box eu já não, a gente já não pode garantir, mas a gente vai estudar até o dia de abrir a pré-venda aí, tá bom, galera? Vamos estudar isso devagarzinho. Mas eu, isso é histórico, gente. Pô, que mês é esse, Bruno? Que mês é esse? E que ano é esse? Eu falei, 2023 estava sendo muito especial para a editora. Tá louco. Daddy Boy, até agora eu já tenho o gibi com a melhor de agravação que a gente já viu. O gibi francês do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes na editora. Aí tem Junji Ito, Kensuke Gendrikim, Leste Ronin. Último Ronin, por favor, já tem nome em português. É, verdade. Aí vem Gibra, aí vem Sueriru Maru e agora o Charlier e o Girard, o Moebius. Um dos clássicos perpétuos de todos os tempos aí. Caraca, cara, eu nem acredito nisso. Gente, antes de passar para o próximo, eu queria fazer um parênteses rápido aqui, porque a gente falou que a pré-venda na mente de Sherlock Holmes já está na Amazon, mas também é importante salientar que ela também está no nosso site, o site pipocaenankin.com.br, ele está muito bonito, a gente convida todo mundo a conhecê-lo e esse ano todas essas pré-vendas estarão acontecendo lá no site também. Então, todo mundo, quem ainda não conhece será muito bem-vindo e quem já conhece, muito obrigado por acompanhar, por comprar por lá, né? É, resisto. Vamos lá então, Duny Boy, para o próximo. O próximo, como a gente falou, o mês sempre vai se encerrar com um quadrinho da nossa coleção do Junji Ito, o que encerra o mês de abril é o Love Sickness, Mortos de Amor, como vai ficar aqui no Brasil, tá? É essa edição que eu tenho aqui nas minhas mãos, tá? A gente fez um programa sobre Junji Ito recentemente, em que a gente fala bastante dos contos que tem nessas obras, depois, acabando a live aqui, vocês vão lá para o programa do Junji Ito, tá? Esse saiu nos Estados Unidos com essa capa aqui, ó. Eu achei que você ia mostrar o volume aí, desculpa. Desculpa, eu. Tava com ele na mão, tá? Não, não tenho, não vou foliar, não. Junji Ito a galera já conhece a arte, né? Não tem muito o que mostrar e como você disse, a gente ficar perdendo tanto tempo assim com cada título, vamos ficar aqui a noite toda. Não, eu não. Mas só para dizer aí que o Dores de Amor já saiu com essa capa lá nos Estados Unidos, aqui vai chamar Mortos de Amor e encerra o mês de abril. E aí vamos para maio. Deixa eu ver qual que é o primeiro de maio aqui. Deixa eu ver se a minha ordem aqui está certinha, que eu não quero soltar, de repente soltar o... Ah, Italeuzinho, o próximo é petardo, hein? Ah, tem alguma coisa que não é petardo aqui nessa editora, Bruninho? Tem alguma? Mostre-me. Eu não sei o que aconteceu, que embaralhou todo o meu sistema aqui, mano. Eu vou ter que upar essa capa de novo, ainda bem que eu fui conferir. Eu sei o que aconteceu. É o peso do catálogo, Bruninho. É o peso? Demora para subir as imagens de tão pesado que é esse catálogo. É, mas a próxima, rapaziada, mano, a próxima é show de bola. E também a novidade, é anúncio inédito daqui, tá? Pessoal, vocês também pediram muito esse. Pediram tanto, 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 tanto. E a gente, uma vez sendo fã como vocês são, vamos lá, buscamos e conseguimos. Verões Felizes! Felizes! Integral! Integral! Aê! Infelizmente, essa série não saiu completa no Brasil pela SESI. A SESI encerrou as atividades dela sem deixar Verões Felizes completo. e no que eles encerraram as atividades, um pouco tempo depois, saiu lá fora um volume integral, que são seis edições, não é, Danielzinho? Aqui no Brasil saíram três, então tem metade do álbum que é inédito completamente. É, eu tenho que confirmar, não sei se aqui saiu três ou quatro, tem que ver aqui na minha coleção, agora de cabeça eu não lembro. Mas tem muito material inédito, é o volume integral, com extras, bonito pra caramba. A gente vai lançar em capa dura, né? As edições anteriores aqui no Brasil foram em capa cartão, a gente vai lançar padrão Pipoca e Nenquim, Verões Felizes, completíssimo, completíssimo, espetacular. Era uma vontade que a gente tinha, né? Órfãos ali da coleção, pô, queremos ler, queremos ler, o que a gente faz? Lança, pô, é isso que a gente, é assim que a gente trabalha aqui. É assim que a gente faz. Mas vocês lembram, o pior é que foi isso mesmo, a gente discutindo aqui, quando a César anunciou que ia descontinuar tudo, pô, os caras não vão terminar, queria ler, queria ler, tal, aí acho que foi o Daniel Gilberto, então vamos lançar isso daí. Vamos lançar, a gente, a editora existe pra matar nossas vontades. E o Zidru, ele é um roteirista excepcional, a gente já teve a alegria de lançar O Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, que é uma parceria dele com a E.M.D. Young, e Verões Felizes é uma de suas obras mais importantes, mais comentadas e celebradas. Por que não continuar o trabalho com o Zidru com esse petardo definitivo dos quadrinhos franceses? Tá aí, tá feito, realizamos o sonho de muita gente aqui também. E que capa, né? Olha que capa linda disso aí, gente. É Blueberry no mês, Verões Felizes Integral no outro. Que isso, que isso. Isso é brincadeira. 3.129 pessoas ao vivo agora. Pessoal, a gente pede a cada um de vocês encarecidamente que jogue o like. Deixa, por favor, o like aqui pra nós. Porque isso que a gente tá fazendo é um negócio que não é costumeiro de fazer. E pra nós tá sendo inédito também. Fazer desse jeito, organizadinho por mês e tal, tudo certinho, mano. Eu acho que não tem editora que entrega um cronograma anual mês a mês do jeito que nós estamos fazendo aqui, não. Então, ainda vai com tanto petardo. Ô, gente, não só dá o like, não só dá o like, como vai nas suas mídias sociais, não importa quantos seguidores vocês têm, se vocês têm 50 ou 50 mil, vai lá e os lançamentos que vocês mais curtirem ou todos os lançamentos e divulga, marca as pessoas, faz um arregaço aí, um estardalhaço pra todo mundo saber esse catálogo maravilhoso que a gente vai ter esse ano. Ó, pedindo encarecidamente pra vocês pra ajudar a divulgar isso tudo aí. por favor, gente. Ó quem tá aqui, ó quem tá aqui, o Chico Barney tá aqui, o Chico Bal ou o Chico Barney? Seja muito bem-vindo. Que maneiro! Obrigado pela audiência, obrigado pelo comentário aí. Pô, a gente admira muito o seu trabalho, hein, cara? Valeu demais pela participação. Os fãs da editora vieram falar pra gente, vocês têm que ver lá nos vídeos do Chico Barney, fica parecendo as lobadas da Taruganija na coleção dele lá atrás, se destacam. E você acha que eu não vejo? O Chico Barney é meu comentador de BBB favorito, cara. Eu acompanho ele em tudo, eu acompanho ele direto. Um beijo pra você, Chico. Valeu. Ele previu a vitória do Fred e eu acho que ele tem razão. É, vamos ver. O Fred do YouTube, não o Fred o médico. É, não o Fred Nicasio. Isso, é o Fred YouTuber. Vamos seguindo, galera? Vamos seguindo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Verão feliz, gente. Olha que alegria. Até essa noite escura aqui ficou mais iluminada depois desse anúncio. Se eu pudesse agora, eu tocava a trilha... Se eu pudesse, não. Eu vou tocar essa trilha sonora aqui pra anunciar o nosso próximo lançamento. Porque ela é de praxe nos nossos vídeos toda vez que a gente anuncia isso. Vocês não sabem do que eu tô falando, né, gente? O Daniel e o Alê, né? Oh, claro que eu sei. Sabe? Então lá vai. Peraí. Lá vai, lá vai. O próximo, depois de Verões Felizes e Blueberry, nós teremos... Hiroshi Hirata! Toda vez que a gente fala do Hirata, eu fico pra trilha sonora do Sekiro, velho. Não tem jeito. Hiroshizinho e Hiratia voltando, galera. Para o preço da desonra, parte 2. O preço da desonra, parte 2. Lembrando que o Hirata a gente vem fazendo uma coleção maravilhosa também. Se iniciou com o preço da desonra, depois 3 volumes do Satsuma de Shiden. E aí, ano passado, a gente lançou em 2 volumes um mangá maravilhoso, Mais Forte Que a Espada. Quem não tem ainda, corre atrás, porque é espetacular. E agora, o personagem do preço da desonra, que, aliás, faz uma participação muito, muito, muito da hora no Mais Forte Que a Espada, está de volta. O Hiratia, galera. O tomador de promissórias está de volta, velho. O Alê, e a gente tem que falar pra galera, depois do nosso próprio, do vídeo próprio, a gente tem que dar com mais destaque essa informação, mas dizer pra galera que essa é uma edição única no mundo inteiro. Nunca saiu fora do Japão. O Pedro Bolsa até agora há pouco comentou isso, eu destaquei aqui. Nunca saiu fora do Japão. E a edição brasileira vai ter conteúdo que nem mesmo a edição encadernada japonesa tem. vai ter conteúdo a mais na edição brasileira que a gente conseguiu diretamente com um dos editores do Hirata lá de fora. É ou não é, Alexandre? Eu tô falando com mais. É isso aí mesmo. Começa pela arte pintada que a gente conseguiu. O Hirata, ele, logo fazendo uma arte pintada que é espetacular. Meu Deus do céu, isso daí vai arrepiar. Arrepiar. Muito legal, né? Muito legal da continuidade desses autores também, né? Autores que eram, assim, desconhecidos aqui no Brasil. Esse trabalho nosso, ano a ano, né? Passinho a passinho, fazer essa biblioteca maravilhosa de um mestre, um mestre mangaka mesmo, o querido Hiroshi Hirata. Vamos lá, vamos pro próximo. Vocês têm noção disso, gente? Inédito no mundo o que nós vamos lançar. Tipo, nós estamos conseguindo mais conteúdo que os japoneses conseguiram, velho. Nem o volume cadernado de lá tem isso, mano. Olha que absurdo. Então, você vê que o Trump que a gente faz é muito sério. É levado a sério até mesmo lá no Japão, velho. E, originalmente, ele chama Shin Kubidai Hikukenin, né? Kubidai Hikukenin significa o preço da desonra. Shin significa novo. Então, ao pé da letra, seria novo o preço da desonra. Mas, novo o preço da desonra, tal qual ficou novo o lobo solitário no Brasil, a gente estava conversando hoje e parece que é um preço... Preço reajustado. Um preço reajustado. A inflação teve que reajustar o preço da desonra. Antes custava 100, agora custa 180, né? Não faz muito sentido, né? Aí, a gente decidiu seguir meio igual que o Bill segue, né? Que é parte 1, parte 2. Tem várias coisas que tratam assim. Então, vai ser o preço da desonra, parte 2. Todas histórias fechadas que podem ser lidas sem a necessidade de você ter lido o primeiro preço da desonra também, tá? Mas, se você não tem ainda, corre atrás do primeiro preço da desonra. Tem Shin Godzilla, tem o Shin Evangelion, tem um monte de Shin por aí. E agora tem o Shin Kubidai, Rikyu Kenin. E o próximo? Esse mês de maio? Vê se pode isso, gente. Olha o que vem na sequência. É. Borja! Borja! Milo Manara! E Jô Doroski, irmão! Borja integral também. Volume definitivo, luxuoso, capa duraça, desses dois mestres. Fala sério. Fazendo um dos quadrinhos mais profanos de todos os tempos. Espetacular. Borja é espetacular demais. É um espetáculo, mano. Tinha saído aqui em minissérie, mas faz muito tempo. Muito tempo. Essa edição integral que está saindo lá fora agora, a gente vai lançar a mesma edição, recheada de extras. Já temos uma Nara no catálogo, que é o Rei Macaco. Se vocês nunca adquiriram também, é excepcional. Jô Doroski nem se fala, né? Nem... Não, é legal, né? Já temos o Icau, Caças Berta Barões e tal. É legal continuar o Jô Doverso. É muito legal continuar o Jô Doverso, iniciado lá com o Icau. Maravilhoso. É Jô Doroski com o Manara, Gabriel. E agora lançar outras coisas do Jô Do. Lançar outras coisas do Jô Do, fora do Jô Doverso. É uma delícia, né? É um autor que a gente ama muito, aliado ao Manara. Dois gigantes. É duelo de titãs aí. É um negócio muito, muito grande, né? Muito grande, cara. Não, na boa, rapidinho. Só rapidinho. Danielzinho, rapidinho. Coisa rápida, né, mano? Vai lá, vai lá. Pode, pode, Danielzinho. Eu adoro... Você sabe que eu adoro quando é rapidinho assim, Bruno. Vai lá, me mostra. Eu tenho que mostrar umas páginas disso, gente, porque isso é o espetáculo. É absurda a arte do Milo Manara. Gente, e quem conhece... Mesmo quem não leu, mas quem conhece um pouquinho sobre os Borja, né? Que foram super controvérsicos. Teve até série de televisão e tal. Sabe o que vem por aí? Realmente, que nem o Danzinho falou, é um quadrinho profano, é uma coisa que mexe com você, embasado por fontes históricas. E o Manara, ele está picando aí, não só na arte, como nas cores também. Eu acho um quadrinho excepcional. É um dos trabalhos mais bonitos do Milo Manara. Olha que ele é fantástico, né? Tudo dele é muito bonito. É um desenhista sem igual. Esse eu acho um dos melhores trampos dele. Olha isso, gente. Olha isso. Olha essa página. Você é louco. É absurdo, cara. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha o Coliseu. O que é isso, velho? É ou não é absurdo, mano? É absurdo. Imagina isso daí com o letreiramento da editora Poca e Nanquinha, a nossa edição, as nossas traduções. Puta, que maravilha que vai ficar. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Deixa eu só... Agora, espera aí. Espera aí. Voltar para nós. Pronto. Voltei para nós. Agora eu tenho que voltar a transmitir o fundo da tela da live. Calma, calma. Palma, palma. Não criemos pânico. Está de boa. Danielzinho, e o chat aí? Eu não estou conseguindo ver toda hora, cara. Ai, o chat eu até esqueço. É tanta coisa para ver, tanta coisa para ver. Tem que ficar de zóio, cara. O pessoal está feliz, Bruno. Está todo mundo feliz. Está todo mundo em casa. São 3.200 pessoas super contentes aqui. E é isso. Vamos lá. Então está bom. Então está bom. Galera, deixem like, hein? Deixem like. E nós temos uma dica aqui na tela. Hashtag Unidos pelo PN e hashtag Estante PN. Toda vez que você botar nas redes sociais uma foto de um livro nosso, usa essas hashtags aí, tá? Encerrando o maio. Ufa, ainda tem fôlego para maio? Tem, porque nós temos que lançar o nosso Morada do Desertor, do Junjito, tá? Esse... Eu também estou com o volume aqui na minha mão. Já recebeu aqui. Não precisa me destacar, Dani, boy. É só eu mostrar a capa aqui no cantinho aqui. Você tem certeza? Se você me destacar, você tem que tirar essa tela da frente. Não adianta nada, cara. Não, eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu só estou te provocando, Bruninho. Olha, sabe que um dia a gente podia lançar? Um quadrinho chamado Na Mente do Bruno Zago para entender como é que funciona esse cabeção dele aí. Podem ficar surpresas desagradáveis, hein? É, eu não sei se eu quero ver isso por dentro. Mas, Danielzinho, esse pode ser um quadrinho que você poderia escrever, hein? Já pensou? Ô, Danielzinho, você escrevendo eu, mano? Na Mente do Bruno Drago. É uma capa assim, né? É, com essa capa, com essa cara que você faz aí. Está aqui o Morada do Desertor. Esse já saiu nos Estados Unidos também. Eu separei a capa aqui. É o Deserter, como saiu lá fora, tá? Seguindo a coleção Jujito. E lembrando, se rolar os brindes que a gente falou, vai ter em cada volume vai ter esse brinde. E os brindes, no final, vão formar uma coleção também. Então, a gente quer destruir esse ano. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos para junho? Vamos. Vamos para junho? Mano, vocês estão achando que Zidru, Manara, Jodorowsky, Moebius, Jairlie, Jujito, Serrino Maru, Gibrast, Kensuke, etc. É pouco, mestre? Vocês querem mais mestre? Querem mais mestre? Então, vamos trazer... Todo mundo comentando. Mestre, 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 vamos trazer o mestre dos mestres, o deus do mangá, me dá de volta. O Samu Tezuca vem novamente para o nosso catálogo. Vampiros! Vampiros vai sair aqui do Brasilzão. Vocês do São Bob nem nada, já deviam estar prevendo essa, tá? Porque a gente falou que Vampiros foi um divisor de águas na carreira do Samu Tezuca lá no nosso programa da prevenda de MW. Quando a gente falou de MW, a gente mencionou que ele colocou no MW muito das coisas que ele queria ter colocado em Vampiros, mas não colocou porque Vampiros se passava numa revista Shonen. E o MW pôde desenvolver mais por ser uma revista sem nem. Mas ele quebrou vários parâmetros do Shonen nessa época e lançou uma obra extremamente diferenciada e que, inclusive, causou polêmica no Japão, dividiu os fãs do Samu Tezuca. Os fãs que queriam o velho Samu Tezuca não ficaram nada satisfeitos com as coisas novas que ele estava colocando em prática em Vampiros. E, por sua vez, tinha vários fãs que falavam que o cara tem que experimentar mesmo, tem que se reinventar e tal. Então, esse é um quadrinho incrível que nós vamos lançar dele. Inclusive, tinha lá na sala, não trouxe aqui para a minha casa. E eu ainda te perguntei se a gente estava esquecendo alguma coisa, você falou que não. Não, eu falei, Bruno, tem que pegar o Vampiros do Tezuca. Está fácil aqui? Deve estar nessa caixa. Você está na sala, porra. Porra. na mente de Bruno Zagel. Dá uma caixa aí, mano. Ai, caralho. Eu vou morrer, mano. Mas é muito legal lançar esses quadrinhos que são importantes para mudanças desses artistas tão grandes. Então, para a gente entender a carreira do Tezuca profundamente, e, felizmente, o Brasil começa a parecer que a gente vai ter uma bibliografia do Tezuca decente aqui, é importante, né, esses game changers que acontecem. Pô, sei lá, não tem como você estudar a Lamur, falar de Dona Mour e não ler o ótimo, por exemplo. É uma mudança, assim, muito grande, né? As carreiras deles mudaram, o jeito de contar a história mudou, muda o mercado. E Vampiros tem essa importância para a carreira do Tezuca, né? Então, é muito legal, é muito... E é uma história incrível, né? É. Olha a Drica aqui, divertidamente desago. Um beijo, Drica. Divertidamente desago. Beijo, Drica. Drica que vai traduzir tudo isso aqui para a gente, rapaziada, vai traduzir tudo para nós. Ó, galera, o Parata vai poder pirar também, né? Porque as capas japonesas, eu nem sei se a gente vai receber essas artes todas que eu estou mostrando aqui, porque a nossa coleção é baseada nessa que o Ale vai mostrar, ó. Vou até separar. Mostra aí, Ale. São... Peraí que tem uns papéis no meio. São três volumes, ó. Primeiro volume. Acho que esse é o segundo, na verdade. Não, esse é o primeiro. Segundo. Ah, tá. E o terceiro. Ele colocou só os Homens Lobo nas capas aí dessas edições, né? É, exatamente. Aqui, ó. E nós vamos fazer os três volumes em um, tá, galera? É simplesinha, tá vendo? Sempre simples, né? É três volumes. Nós vamos fazer esses três volumes num só e o que eu estava dizendo, Daniel, é que o Barata vai poder pirar, porque olha com umas capas gringas que tem bonita, ó. Porra, essa é bonita, hein? Olha essa aqui que é mais bonita também, ó. Essa é mais bonita. Eu gosto mais dessa aí. Mas você mostrou uma... Essa eu gosto do desenho, mas não gosto do texto embaixo, mas o desenho Não, essa coisa de, tipo, é porque é vampiro, faz fonte de sangue, né? Meio caído, né? É, mas é porque eu não gostei mais da lápide ali e tal, mas é bonito o desenho aí, porque esse desenho não foi o Toizuco Coloril, foi o Capista, né? Sim. Então, o Barata aqui, que é o nosso... O Capista responsável por grande parte dos volumes que a gente lança vai poder pirar bastante. Vai ficar demais, né? A exemplo do que ele fez do MW, por exemplo, capa estupenda, né? Alguém perguntou aqui, ó, o Rafael Silva falou assim, ó, os capaduras de um jito é desnecessário para quem vai ter os 11 volumes da coleção, galera? Aliás, foi bom ele ter falado isso, que foi o que eu esqueci de explicar lá atrás. Os dois volumes dele que são... Opa, deixa eu tirar essa informação de cima. Que são o Desmorfos e o Calafrios, eles são coletâneas de contos favoritos do autor. Então, esses contos favoritos dele, todos foram publicados em outras edições. E essas outras edições são justamente as que nós estamos lançando no Brasil. Então, tem coisa dele em Tomie, tem coisa dele em Soite, tem coisa dele no Dores, no Mortos de Amor, no Morada do Desertor e todos eles. Só que, pincelado, está pingado, está pingado em vários. A vantagem de ter a coletânea de contos favoritos é que tem um monte de extras que o jiu-jitsu abre lá a mente dele para todo mundo entender de onde ele tirou aquela ideia, ele fotografa os cadernos de esboços dele, tá? Então, assim, se você estiver interessado apenas nas histórias, você realmente não precisa comprar calafrios de desmorfos. Se você é um colecionador de jiu-jitsu e quer ter tudo certinho, aí vale a pena você comprar sim para você ter as obras que ele considera favorita e com as explicações dele de como foi tudo criado, tá? Que os extras não tem nas edições comuns. Beleza? Boa! É. Contos Esmagadores é tudo inédito? Tem uma história que já saiu em calafrios, o resto é inédito, tá? Tem aquela do menino que espreme óleo assim na cara, assim, ó. Ah, é Glicerídeo. Glicerídeo. A Glicerídeo é um conto dele que saiu no calafrios primeiro aqui no Brasil, mas originalmente o Junjito lançou no Contos Esmagadores e aí quando ele foi fazer a coletânea esse é um dos contos favoritos dele. Também pudera, né? Conto macabro pra caramba. Aí na sequência, vamos seguir, vamos seguindo, vamos seguindo, podemos seguir não? Vamos, por favor. Então vai. Quem está colecionando Copra pode ficar tranquilo, porque vai sair sim mais Copra esse ano, a gente é vidrado em Copra, curtimos demais, tenho certeza que isso um dia vai virar uma grande franquinha inclusive pra filme e tudo mais, porque tem potencial pra isso, e nós vamos finalizar a coleção esse ano, tá galera? Round 5 sai esse ano e o Round 6 sai esse ano também, os 6 volumes finaliza o arco atual do Michel Piffy. O primeiro grande arco tá tudo aí. O primeiro grande arco tá todo aí, a IMADI agora lança ele, inclusive a IMADI deu cabo desse arco todo num Omnibus lá fora, tem um Omnibus do Copra que já saiu com tudo isso e ele continua produzindo independente mais histórias de outro arco, só que é parte do futuro, né? Ele continua lançando independente, mas a IMADI vai continuar lançando os TPBs, né? Os TPBs, né? Mas isso a gente vai ver depois, o Round 6 marca um final mesmo para o arco, para essa galera toda apresentada aí. A gente vai concluir, vai dar para dizer que concluímos a primeira grande história de Copra aqui, ótimo. A primeira grande fase de Copra concluída no Brasil. E é sensacional, só não é fã de Copra quem não leu Copra ainda. Com certeza. E nós estamos, isso aí foi maio, não, foi junho. Então esse já é junho. Aliás, eu pulei algum? Não, Vampiros é junho, tá certo. Copra é junho. Aí nós vamos ter, então junho nós temos o Mestre do Mangá, nós temos o Michel Fifi extrapolado das ideias e nós vamos ter, olha aqui, uma incógnita. Uma possibilidade, uma possibilidade. Vamos revelar para vocês o que é isso. Isso aí é o chabotê do ano. O chabotê desse ano vai sair em junho. Claro, datas sujeitas a alteração, como está informado aqui. Mas nós não vamos informar na live de hoje porque nossos queridos amigos Pedro e Mari do canal Fora do Plástico nos pediu para dar um anúncio exclusivo para eles numa live amanhã. Amanhã, às oito horas da noite. Então amanhã, às oito da noite, no canal aqui do YouTube do Fora do Plástico, que é um perfil extraordinário de Instagram, nós vamos anunciar qual será o chabotê de 2023. Oba! Então, por hora, aqui nessa live fica essa interrogação, mas vocês sabem quem é chabotê e se é chabotê é cofre. Isso todo mundo sabe, certo? Certíssimo! Alguém no chat já acertou o que é. Tá? Já? A maioria não vai acertar, mas já teve um safado que acertou por incrível que pareça. Caramba, o pessoal é rápido, né? O pessoal é ligeiro. E, para terminar junho, tá? Para terminar junho, vem o Beko, mais um volume da nossa série mensal de Junji Ito. O Beko, aqui, ó, inclusive, o conto Beko foi adaptado muito malemá naquele anime do Junji Ito na Netflix, que é justamente o programa que a gente fez. Fez o programa sobre o anime e comentamos todos esses mangás do Junji Ito. Cheio de obras inéditas também e o Beko. O Beko já vai ser o que, hein? Nós estamos em junho? Junho. Março, abril, maio, junho. É o quarto volume da coleção Junji Ito do mês. Do ano, digo. Quarto volume da coleção Junji Ito do ano. Oba! Junji Ito pra... Olha só, os fãs devem estar indo à loucura, né? Olha que trampo que a gente tem feito com o Junji Ito aqui. Impressionante, né? Agora vamos pra Júlio? Vamos, vamos lá. Júlio. Ih, Júlio já abre com mestre. Outro mestre que a galera não traz de lama pra caramba, cara. Vamos lá, mestre. Mestre, mestre. Mestre, mestre. Dani Boy, eu quero você nos comentários separando os... a reação da rapaziada pra gente poder ver na tela. Tá bom. Por favor, porque eu não consigo ver porque eu fico no outro negócio aqui. Galera, vocês gostam de Lobo Solitário? Pois é. Sim! Nós vamos lançar Gozek Kojima com seus outros mangás de samurai no Brasil! Nossa senhora! Aí! Finalmente! Eu vou ter um treco hoje, mano. Lá vem Gozek Kojima fazendo os seus mangás de samurai aqui no nosso Brasilzão. Esse daí... Gente, deixa eu só falar uma coisinha, Bruninho, porque me permite nesse momento aqui uma posição pessoal do Alexandrinho que mora dentro de mim porque o Lobo Solitário foi o primeiro mangá que eu li lá pela Cedibra quando eu era moleque e algo que mudou a minha vida pra cacete. É um dos quadrinhos que eu mais amei e quando a gente elencou a possibilidade de lançar Novos Mestres aqui discutimos bastante vários nomes a gente falou assim pô, vamos tentar lançar alguma coisa do cara foi uma coisa que literalmente foram movidos céus e terras pra gente conseguir fazer algo que no próprio Japão tá fora de catálogo com recuperação de arquivos com toda uma história incrível que vai ser contada nos vídeos propriamente dito mas isso é um negócio aí que é uma grande grande conquista pra editora Pipoca e Nekin. Eu tenho que mostrar isso? Kogarashi Mongiro é o nome japonês dá pra ser Daniel, você não falou que eu vou para tirar essa compartilhar minha tela você não precisa me botar em tela cheia não eu só compartilho aqui mesmo tá bom? Ah tá achei que você queria se aparecer todo aí aqui eu vou mostrar as imagens vocês estão vendo aí tá vendo minha tela aí não? tamo vendo tá pensando agora foi eu vou deixar a tela cheia inclusive aqui Kogarashi Mongiro dá pra traduzir como Mongiro é traduzir assim não é a tradução que vai chamar o livro a gente já tem que ver esquadrica direitinho mas seria Mongiro do vento norte invernal é o Mongiro do vento do inverno lá fora inclusive se não me engano nos Estados Unidos ele já foi publicado como Cold Wind Mongiro e olha as páginas aqui ó quem conhece Lobo Solitário já vai se sentir em casa já vai falar meu Deus do céu mano você já gosta de Hiroshi Hirata então vocês vão amar o Gozek Kojima fazendo essa obra esse personagem é um personagem japonês clássico galera clássico o Kogarashi Mongiro teve seriado de muita fama no Japão teve filme de muita fama também teve outros mangás de diversos outros autores ele é uma digamos que ele é quase uma personalidade de folclore lá e ele ele é um um samurai põe as imagens aí pô mas não tá aparecendo? tá aparecendo um monte de imagem pequenininha aqui põe assim pequenininha deixa eu ver ah eu não tô compartilhando carai desculpa dele assim eu tô compartilhando a minha pasta e tô passando JPEGs aqui que nem um besta que nem um besta eu tô pensando eu falei o que o Bruno tá esperando deu pau no PC dele ali alguma coisa eu tenho que compartilhar a tela do JPEG e dar uma tela da pasta dirty dirty peraí mano peraí janela é muito divertido trabalhar com vocês viu caras agora você tá vendo aí meu amigo? agora tamo vendo põe a tela cheia por favor e ele ele usa esse palito na boca aqui o tempo inteiro esse palito serve até como arma cara é muito massa e como eu tava dizendo personagem super famoso eu tava mostrando essas artes aqui à toa então mano quem conhece o Lobo Solitário já entra super familiarizado ao cara aqui é o desenhista do Lobo Solitário galera fazendo mangá na nossa editora olha aí que maravilha olha cada página 1972 esse quadrinho aqui então estamos bem servidos de obra de samurai por aqui já lançamos Hiroshi Hirata já lançamos a biografia do Miyamoto Musashi pelo Shotaro Ishinomori agora vem Kogarashi Monjiro do Gozek Kojima e vou te falar daqui a pouco daqui a pouco tem mais daqui a pouco tem mais outro é bem surpreendente acho que a galera vai gostar é bem surpreendente mesmo surpreendente demais até eu acho porque é algo que o pessoal vai falar assim caralho mas de novo vocês vão entender daqui a pouco quem aí tá feliz com os anúncios estamos na metade do ano já já estamos quase sem fôlego aqui a internet está pesadíssima essa live não está carregando em quase nenhum computador tem mais de 3 mil pessoas aqui 3 mil pessoas live pesadíssima só de anúncio espetacular é chuva de petardo hoje se protejam chuva de petardo essa é uma hashtag que eu seguiria gente hashtag chuva de petardo hoje não sei vocês mas hoje choveu petardo aqui em casa e foi uma delícia choveu petardo e foi uma delícia muito bom rapaz aqui desistiram de metabarões o cara só pode ter bola de cristal porque é exatamente o que vem na sequência a casta dos metabarões volume 2 turma vocês estão ligados nós falamos que ia ser a cada 6 meses então um saiu na reta final do ano agora na verdade chegou no começo de janeiro o outro chega em julho o outro chega em dezembro foi igualzinho em cal ao longo de um ano até o cabo da série toda esse álbum aí Daddy Boy vai completar a casta dos metabarões os outros 4 volumes do número 5 ao número 8 isso completa a fase total Jodorowsky e Jimenez aí o próximo daqui a pouco a gente fala é e completa tudo do Jodorowsky e do Jimenez e o pessoal depois vai perguntar se vai ter caixa se vai ter caixa mas isso a gente anuncia já aqui já falei olha lá toda hora a gente anuncia na pré-veda isso aí o pessoal só quer saber de box agora eu vou fundar uma empresa um dia só pra lançar box não vai ter quadrinho não vai ter quadrinho não vai ter mangá não vai ter nada vai ser só box eu vou vender box pra todo lugar o que você faz eu vendo box olha o Vinícius Caldas aí petardocon petardocon belo nome um abraço pra você mano o Vinícius faz parte da Fornalha Criativa equipe que hoje administra o nosso Instagram se o nosso Instagram está muito mais profissa é por causa do Vinícius e da Aline são incríveis mas olha eu não entendo o Vinícius ele é de casa ele tem o nosso WhatsApp tem o nosso telefone vem aqui em casa por que você deu um superchat de 10,90? eu agradeço obrigado pelo superchat mas não precisava você conhece a gente o Marcos fez antes isso lá no começo da live deu também trabalho com a gente é verdade você não tem meu telefone pra me ligar? pode ligar não tem problema não mas obrigado de qualquer maneira obrigado olha lá o box do tio do Arielzinho concordo mano do tiozinho vira tiozinho lembra disso aí abreviando vira box do tiozinho box do tiozinho muito bom box do tiozinho vamos lá bom mas olha a nossa capa vai ser esse desenho aí do Jimenez que eu acho um dos mais icônicos que ele fez do Meta Barão cara olha que espetáculo ô turma Júlio Júlio já voltei já teve o Gozé Kojima já teve o Gil Jimenez e Jodorowsky os caras devem até pensar que esse anúncio repetido não conta ah, esses não contam não contam mas vocês tem que levar em conta que os repetidos que eu tava anunciando é o São Tezuca é Kensuke é Jodorowsky é Jimenez tá ligado? é isso é só fetardo é um nível muito alto é um nível muito alto o próximo que nós vamos anunciar é uma repetição do nosso catálogo porque a gente quer lançar mais esse autor aqui nós prometemos isso é o autor que inaugurou a nossa editora o autor que a gente mais tem no coração ao lado da lenda Roy Thomas Esteban Maroto e Roy Thomas fazendo Drácula que maravilha que maravilha que maravilha que maravilha Drácula foi incrível trazer ele na Red Sonja e depois no Tarzan que a gente lançou ele com o Diogo Sema Roy Thomas volta aí pro nosso catálogo esse material saiu originalmente lá no na Warrey nos Estados Unidos e é o Esteban Maroto no auge dele galera porra é de brincadeira né graphic novel volume único caprichadíssimo Maroto arrebentando a boca do balão naqueles layouts incríveis explicando a história de Vlad do Vlad o empalador fazendo um terror fazendo um terrorzão e vocês sabem que o Maroto ele é especialista em ficção qualquer coisa ele desenha lindamente mas ele tem a especialidade dele ali da ficção científica e do terror aqui a gente lançou os mitos de Cthulhu dele o pessoal já teve um gostinho do que é o Maroto fazendo terror agora contando a história do Drácula com o Roy Thomas que é um grande parceiro dele meu espetacular vai ficar um gibizaço e delícia trazer o Marotão de volta é como o Bruno falou o cara que deu origem a tudo o primeiro a pedra fundamental dessa editora retorna agora em 2023 pedra fundamental mano essa capa roxa é a capa da edição original da Espanha que o Roy Thomas lançou com o Maroto não faz muito tempo esse quadrinho se eu não me engano é da década de 90 que os dois fizeram juntos mas foi encadernada pouco tempo atrás pela editora Planeta a gente só estava esperando um encadernado desses para ter os arquivos digitalizados para lançar no Brasil nos Estados Unidos a IDW lançou com essa capa vermelha aí também tá e agora eu quero mostrar para vocês eu vou mostrar Danielzinho você me perdoa mas eu vou mostrar Bruno você pode tudo aqui cara relaxa não precisa pedir perdão não mostra 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 mestre estão vendo a tela aí mestre estamos vendo vou mostrar o pdf um pouquinho do pdf porque a turma tem que ver a arte disso olha isso olha essa primeira página puta que pariu velho sou drácula olha isso velho aí você vai seguindo olha os desenhos do maroto fala sério é o maroto picando ele é gigante demais é muito genial ele é um mestre e aí nós vamos dar sequência biblioteca de ser o maroto porque a gente já lançou espadas e bruxas cinco por infinito chamado de cutulo os mitos os mitos de cutulo isso os mitos de cutulo e o a balada da red sonja balada da deusa ruiva red sonja que foi a primeira parceria dele com o roy thomas que a gente publicou aqui e agora vamos publicar essa outra parceria a do drácula é um espetáculo vocês estão danizinho eu estou compartilhando agora vocês estão vendo não estamos vendo a sua cara aqui bruno ah não não é possível mentira mentira está tudo certo está tudo certo eu até dei alt tab aqui mano muito bom né muito bom rapaziada os caras estão aqui no chat que estão falando assim eu nem acredito vocês estão cansados ou querem mais vocês estão cansados ou querem mais e nós estamos em julho vamos seguir vamos lá acabou o primeiro semestre não tem mais um ainda vamos lá é opa peraí eu tenho que antes de mostrar o outro de um jeito eu tenho que voltar a apresentar a tela certa aqui aqui ó compartilhar pronto pronto eu estou ficando até fraco eu estou me divertindo tanto aqui que estão até ficando minhas energias eu estou jogando tudo para fora eu preciso me alimentar eu me sinto eu me sinto revigorado com tanta alegria tantos petardos e tantos amigos aqui hoje fazia tempo fazia tempo que eu não conversava ao vivo com 3 mil pessoas é difícil isso é difícil acontecer mesmo né eu senti o cheiro da comida da Thais aqui começou a te sasdo briga tá ligado me chama para filar uma boia na sua casa aí meu irmão você não tem boia na tua casa não cara tem boia nenhuma Marília hoje está na aula dela estou aqui sozinho vixe não eu vou chamar você para casa e eu tenho que voltar para casa ainda e estou ainda sem carro nossa pode crer vamos desanimar vamos seguir eu pego você de carro e a gente sai para jantar juntos só eu e você eu pego você e levo lá para o Bruno julho a gente encerra então o mês com o Junjito de novo então é a série mensal que nós vamos publicar aqui no Pipoca e Nankin beleza o Drácula sugou as energias dos águas compreensível verdade né mano essa imagem do Junjito é muito boa olha que arte esse aí é as esculturas sem cabeça do Junjito esse eu não tenho o volume físico para mostrar vocês não vão acreditar tem sim não tenho sim mas vocês vão acreditar numa coisa o que eu tenho ele aqui também eu achei que não tivesse mas eu tenho as esculturas sem cabeça essa coleção do Junjito vai ficar top olha o que eu tinha aqui que eu não mostrei o que foi na tela osamos o Tezuka quer ver na mente de Bruno Zago o Kogarashi tem o Kogarashi eu fiquei folheando no J Beggs mas eu tenho ele aqui tá na minha mão olha lá olha o desenho dele é fera demais também né é um espetáculo o Kogarashi está aqui na minha mão vacila olha só devia ter mostrado assim olha a capinha a nossa vai ficar mais bonita que essa claro né quer dizer claro não não desmerecer o trabalho dos outros eu tenho essa coisa de preferir o que a gente faz porque é filho não me entendam mal a gente tem o Duduzinho fica criticando a sua editora não eu gosto mais do que eu faço a gente tem ó antes de seguir puxar aqui ó o Alexandre Carmo falou assim Dreadstar rapaziada vocês estão de brincadeira eu tava na live do Universo HQ e lá na live do Universo HQ tava um monte de gente achando que eu ia anunciar Dreadstar a gente não acabou de fazer um vídeo em dezembro dizendo que reunimos com o com o com o tudo já de reunir com o Dean Starley lá na CCXP que nós conversamos com ele lá vocês acham que de dezembro pra janeiro você assina o contrato você faz um negócio você gente não dá pro negócio do tamanho do Dreadstar ainda é um negócio muito grande não dá gente calma pessoal tenha paciência a gente quer mas é impossível você falar com o cara em dezembro e anunciar em janeiro esses bagulho que eu tava anunciando agora é coisa que foi negociada há meses atrás entendeu meses meses mesmo vai vamos lá próximo eu preciso tomar água pra recuperar um pouco da mentalidade da mentalidade beber água pra recuperar a mentalidade é isso aí mas e aí não parece água você sabe beber não hein vai vocês ficarem desidratados pra vocês verem como não afeta a mente tudo que nós temos é a mente a gente tem que cuidar bem da mente você tá explodindo de razão Alexandre você está empolgado com esses lançamentos eu estou extremamente empolgado Danielzinho e toda vez que a gente fecha um ano do Pipoca e Nanquim a gente olha pro todo do catálogo e bate um senso assim de orgulho e também uma responsabilidade muito grande porque todo ano a gente fala puta é um petado atrás do outro e eu falo assim na boa o catálogo que a gente está construindo aí é uma coisa única e a gente deve tudo isso aí pros fãs aí que apoiam a gente e acreditam no trabalho e porra cara sem brincadeira me emociona isso de falar assim olha o que a gente está fazendo nesse exato momento cara olha os caras que a gente está trazendo pra cá o peso desse catálogo é impressionante é impressionante Danielzinho trazer esse Gozek Kojima cara a batalha que não foi pra gente conseguir esses arquivos aí uma parada que está totalmente fora de catálogo quanto tempo de trabalho porra é realmente gratificante eu acho que a palavra catálogo já nem se aplica mais pro trabalho nosso a gente tem que falar a nossa constelação é isso é uma constelação a Drica a Drica é sobrenatural mesmo ela está aqui no chat você falou aí do Gozek Kojima e a gente fala que mangá de samurai no termo amplo genérico mas a Drica já até veio prontamente falando o Monjiro tecnicamente falando não é um samurai de fato porque samurai é somente aquele que serve é um mestre o Monjiro ele é um Tozenin Tozenin então vocês descobriram através do Hiroshi Hirata vários termos descobriram pode falar leram a respeito sobre os Buxis que são os lordes senhores de guerra descobriram vários outros termos pra se referir a samurais que são samurais de classe mais baixa samurais camponeses e agora nós vamos mostrar uma obra de um como é que ela falou aqui ó é um Tozenin jogadores andarilhos daquela época que dão origem aos Yakuza raiz ele é um Yakuza raiz cara olha que louco velho aí ela falou aqui Monjiro é um filho de camponeses que vira os primórdios do Yakuza tradicional não os de agora os Yakuza raiz mesmo da hora né velho fala sério você desse vagar vai ser louco pra cacete cara aproveitar o momento aproveitar o momento pra agradecer a Drica aqui ela é uma preciosidade ela é um tesouro pra nossa editora Drica é fundamental pra tudo que a gente faz aqui na editora Poker Nankin Drica sem você essa editora não teria toda graça você faz um trabalho excepcional e tem uma admiração eterna de todos os fãs de mangá do Brasil você é gigante gigante um beijo uma salva de palmas para a Drica viva a Drica viva a Drica todo mundo hein mano todo mundo da hora velho então eu tinha esquecido que esse mangá tava aqui na minha mesa ainda bem que eu puxei de novo o assunto deu pra informar isso daí né vamos embora a gente vai pra frente vamos pra frente estamos quase quase no fim ó dá licença que eu vou ligar o ventilador aqui dá licença que eu vou ligar o ventilador não mostra ainda não mostra nada ainda não vou mostrar nada ainda não ah meu porque o próximo é novidade mano é novidade ai eu vou até separar a pasta porque esse eu vou ter que mostrar esse eu vou ter que mostrar na pasta esse eu vou ter que mostrar na pasta aqui pera ai Danielzinho aqui vamos lá vamos lá galera que delícia que live gostosa que alto astral isso aqui puta tão bom então tá galera em agosto começando agosto nós vamos inaugurar com um mangá que é um petardo que a gente descobriu junto da Drica também um petardo dessa vez contemporâneo dessa vez novamente uma autora já veio esse ano a Yumi Sudo com Confins de um sonho e agora nós vamos lançar Butterfly Beast que é aqui da Yuka Nagate aqui no Brasil vai se chamar Borboleta Assassino lá fora lá fora no Japão quer ver vou pegar o nome aqui ele se chama Shojo Gitan Shojo Gitan essa autora a Yuka Nagate ela fez um um quadrinho de ninja então a protagonista dela é uma cortesã que na verdade é uma ninja que se passa por cortesã pra cumprir os seus assassinatos que é essa personagem da capa aí olha essas artes da capa que linda e vocês vão ver depois eu vou mostrar a arte do miolo rapaziada isso aqui é a revelação da editora Pipoca e Nankin isso aqui é uma é uma coisa muito louca porque o pessoal lá fora ofereceu pra gente esse quadrinho e a gente na época tava fechando o Satsuma Gishiden e a gente não pensou na possibilidade não tinha condições de fechar duas séries ao mesmo tempo e acabou ficando no backlist dos catálogos né que a gente sempre recebe aqui e curiosamente um ano e tanto depois o interesse desse quadrinho começou a ser recendendo o mundo inteiro começou a ser lançado na Europa e o caramba tá não sei o que lá e a gente foi assim porra lembra esse quadrinho que o pessoal tinha oferecido é muito da hora é lindo tá não sei o que lá a gente passou com a dica né conversamos com ela também pedimos pra ela dar uma analisada e a arte é excepcional é maravilhosa e ficamos de cara né Bruninho ficamos de cara com a possibilidade de estar lançando esse quadrinho o que que é isso é um nível muito muito alto é um quadrinho sensacional magistralmente desenhado é olha vocês estão vendo a gente não precisa falar mais nada é só o Bruno continuar parece até Blade a lâmina do Imortal né mano olha isso velho olha isso mano é bonito demais com uma história super cativante um tema que você não encontra todo dia por aí né uma cor pesante olha velho olha só e de uma autora e de uma autora lá fora no Japão Shoujo Gitan saiu completo em sete volumes tem o Shoujo Gitan parte 1 e tem o Shoujo Gitan parte 2 mas obviamente que juntos formam uma grande história aqui no Brasil nós vamos publicar em 3 volumes todos em 2023 todos ainda esse ano olha essa sequência gente pelo amor de Deus olha isso olha essa personagem olha essa personagem que sensacional olha essa sequência o cara ó pega os o Naya aqui ó joga na frente olha que louco velho eles lutando aqui muito bom é um espetáculo essa arte aqui nós ficamos cativados pelo mangá a Drica também ficou cativada olha gente sensacional olha que movimento olha essa página nossa uma coleção obrigatória mano embasbacante negócio impressionante 3 volumes caprichadíssimos aqui vai ficar lindo 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 olha isso maravilhoso tá bom Bruno não precisa mostrar o mangá inteiro não você tem maneira de mostrar muito você mostra demais você tem que saber esconder um pouco mais criar ali um sensacional mistério e tal o cara já tava mostrando tudo tudo mas é aqui vão ser em 3 volumes então ó a nossa primeira edição ela vai ter então aqui ó essa é a edição da França como eu tava falando antes né essa capa aqui é da edição francesa lá ficou a borboleta feroz mas essa esse quadrinho depois saiu na França ele ficou muito famoso muito muito famoso o licenciante chegou pro Alê falou dessa fama toda tal nos ofereceu falou ó vai virar tendência isso aí tal inclusive já saiu em outros lugares da Europa e na Itália se eu não me engano foi na Espanha que a gente tava vendo hoje né Daniel saiu na Itália na Itália como borboleta assassina e é um nome que em português fica muito mais bonito do que borboleta feroz né então borboleta assassina então tem a ver com a temática da história também né total porque ele é uma ninja né ele é uma ninja e o nosso volume 1 ele vai ter eu acho que essa capa eu prefiro a capa do volume 2 do que a do volume 1 mas como tem frente e verso vai acabar saindo com essas duas artes né essas duas artes que compilam toda a parte 1 do show Jogitã a parte 2 de show Jogitã que é composta por 5 volumes nós vamos lançar 2,5 e 2,5 vamos dividir na metade e publicar em 2 volumes totalizando portanto 3 edições beleza? o Gabriel Faria acabou de lembrar aqui que saiu em Portugal pela editora Seita é realmente ela tá ganhando ela tá ganhando o mundo saiu em Portugal saiu na França saiu na Itália no Japão já faz sucesso agora chega no Brasil também foi aquilo que eu falei aquelas coisas fortuitas né o quadrinho foi oferecido pra gente lá atrás né porque a gente tá fechando o Satsuma por conta disso a gente deixou passar e de repente nesse momento em que você reacende o interesse no mundo inteiro por conta do quadrinho cheia aqui pra nós também borboleta letal é massa também hein borboleta letal é um bom nome mas eu prefiro borboleta assassina eu também eu fico na não sei qual que eu prefiro mais também obrigado alguém falou aqui que mania os brasileiros tem de mudar os nomes ah vou chamar de show joguitando é óbvio que tem que traduzir né pessoal vocês são loucos não tem como caraca segue o barco não você tem é isso vamos lá próximo próximo petardo eu não posso chamar o próximo petardo sem antes dizer que é um mestre também agosto ó Chico Barney concorda com a gente Barboleta Assassina por favor eu acho também eu acho que Barboleta Assassina fica mais legal fica mais legal então tá então nós já estamos com a Yuka Nagat em agosto e olha quem volta também em agosto Manu Larsenê gigante espetacular Manu Larsenê do relatório de Brodeck um dos nossos quadrinhos mais celebrados aí relatório de Brodeck também um negócio espetacular estupendo o Manu Larsenê fez o combate cotidiano né saiu lá fora em quatro volumes como Le Combat Ordinaire não sei como é que fala Le Combat Ordinaire saiu como quatro volumes originalmente é um trabalho de transição fantástico na carreira do Manu Larsenê o traço dele é ainda mais caricatural vocês vão ver que ele é bem colorido ele é bem diferente tem bastante verniz assim autobiográfico que conta a história de um rapaz que é fotógrafo e o Larsenê é quadrinista que sai da cidade grande vai morar no interior aconteceu a mesma coisa na vida do Larsenê ele saiu da cidade de Paris e tal e foi morar no interior e redescobriu muita coisa lá e ele tenta fazer juntar encaixar os pedaços da vida ali que não estão bem resolvidos ele precisa resolver algumas coisas com um amigo com namorada com família e tudo mais é uma obra assim extremamente introspectiva lindíssima que fala muito com a gente e ao mesmo tempo é muito bem humorada eu não sei se o Bruno separou algumas páginas internas aí eu acho que é legal mostrar Bruninho porque é um traço bem diferente e é legal pra gente ver o potencial desse autor espetacular o Manu ele é fantástico o combate ordinário ele ganhou o Anguleme é o trabalho assim o primeiro grande trabalho dele a ganhar o mundo ele virou filme em 2015 ele foi adaptado pra um longa metragem é algo assim muito, muito grande o pessoal tava louco aqui no chat perguntando se vai ter mais o Larsenê se vai ter mais o Larsenê finalmente chegou vamos lançar a edição integral aqui olha mostra lá abre o pdf lá abre o pdf lá não tem não tem não achei pdf o Alê não botou na pasta pelo menos o Alê ué não é você que pega os arquivos com os necessários acho que não chegou ainda mesmo é eu acho que esse não tem mesmo Duniboy não achei vocês tem certeza? não tem certeza Duniboy a mente de Bruno Drágo eu não tenho certeza de nada o Alê tá na sala ele pode acessar o servidor e ver se tá aí se tivesse eu falo aí a gente mostra mas eu acho que não tem não mano procurei por que? já tá sendo traduzido? lógico que tem pdf tem mesmo? tem você abre a página a pasta tá logo ali ah mas o pior é que eu não consigo compartilhar porque tá no servidor ai meu Deus você é muito vacilão né ai cara deixa eu ver se tem aqui na minha pasta peraí as vezes tem na minha pasta aqui na minha máquina peraí quando a gente acha quando a gente acha que o Bruno não falha né Alê tem eu peguei o cdf sim mano ele acertou ô Bruninho você não dá ponto senor você acha você acha que dá ponto senor mas na real você não dá mais ponto senor eu peguei o bagulho sim cara aqui peraí rapaziada eu vou mostrar pra vocês o pdf eu tava dizendo antes que 7 em cada 10 fãs do Pipoca e Nanquim tem relatório de Brodec como top 1 assim tá ligado? tem o relatório de Brodec no top 5 da editora e agora o Marlon C tá voltando e essa obra aqui Combate Ordinário opa peraí vou passar pra frente aqui em termos de trabalho dele é até mais principal porque não é adaptação né é original dele né mano e olha o traço como é diferente do Brodec gente é muito diferente é muito colorido tem essa coisa bem mais cartunesca né é extremamente diferente mas observe alguns momentos quando ele faz um traço que principalmente em cenários de fundo algumas coisas assim que vai remeter a quem já conhece a arte dele ultra realista lá do Brodec às vezes tem umas pinceladas nisso o Larcenet ele é muito versátil ele é um quadrinista olha aí o que eu tava falando olha que legal é aqui os carros né os cenários ele é um quadrinista excepcional e essa história gente é assim altíssimo altíssimo nível eu garanto pra vocês vai brigar pela lista de melhores do ano assim tranquilamente olha que traço bonito né mano é fenomenal fenomenal quem já leu o Pedro Bolsa tá aqui já leu essa obra em francês já leu também a versão portuguesa ele tá aqui pra comprovar pra não me deixar mentir isso é uma obra prima obra prima o pdf é bonito demais mano bonito demais né porra eu acho espetacular não dá vontade de parar de foliar isso aqui não cara é mas não precisa mostrar tudo também viu Bruno por favor mas é bonito demais é bonito demais vou encerrar aqui vai vamos nessa mano a rapaziada falou esse é mestre esse é mestre cara olha esse ano olha o projeto que a gente faz dos mestres das antigas dos contemporâneos olha o tamanho desses autores realmente é impressionante né e que catálogo bem dosado nesse sentido né sempre olhando pra obras do passado e pra esses petardos contemporâneos super recentes super importantes também né é então olha aí rapaziada ó botar a gente pro canto aqui o combate como é que vai sair no Brasil é combate ordinário que vai ficar não combate cotidiano combate cotidiano Bruno o futuro é pepita hein o futuro é pepita gostei dessa tradução hein teve um cara aí pra cima que falou pra gente traduzir como borboleta pica os caras não perdem a piada mesmo o futuro é pepita mas aqui vai sair como combate cotidiano que é isso né é porque o ordinário não é uma tradução certa né é de cotidiano mesmo né sim sim a história é linda do fotógrafo que ele tirava fotos de guerra e tal de realmente de combates e aí quando ele vai pro campo ele tem que fazer esses combates cotidianos lidar com a vida dele né coisas que ele renegava de repente ele tem que resolver ali nossa é aula 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 de vida esse quadrinho aí essa piada que eu falei do borboleta pica só que assistiu os vídeos de Jason May é que tá ligado né ah é é pro fandom mesmo essa capa foi a capa não essa foi a capa que veio no pdf tá galera essa aqui é uma outra capa que tem de integral que eu não sei de qual edição que é essa da Dargo as duas são da Dargo e as duas são integral pode crer qual será que eles mandaram pra gente como arquivo pra gente usar hein se não chegar a uma a gente pede a outra vamos pegar a outra que a gente achar mais bonita né tá bom estamos em agosto agosto então sai também blueberry volume 2 blueberry integral volume 2 compilando os integrais lá da França que são os volumes 4 e 5 então 1, 2 e o 3 saiu no volume 1 brasileiro o 4 e o 5 que é este e este aqui o 4 e o 5 vão sair no volume 2 brasileiro olha que legal hein uau uau putz duas capas 30 pessoas presenciando o retorno de blueberry ao Brasil ao vivasso aqui com a gente por favor galera cada um de vocês deixa o like ajuda muito o nosso trabalho gente e esse trabalho a gente faz por vocês galera claro por nós também porque nós somos fãs pra cacete mas a gente sem brincadeira é aqui falando de verdade falando de coração cada licenciamento que a gente faz cada vez que a gente licencia alguma coisa a gente só fica esperando pelo momento de divulgação nossa imagina quando a gente divulgar isso aqui com a galera imagina ou seja a conquista só tá completa quando a gente compartilha com vocês mano essa que é a verdade e aí nós estamos compartilhando o ano inteiro velho então deixa o like pra nós vamos junto mano muito louco aí blueberry e agosto sempre tem lá um jujito pra completar tcharam vai sair o encanamento que geme eu tenho aqui ó o volume japonês na minha mão também ó detalhe os que eu não mostrei capa americana é porque não tem nos Estados Unidos ainda então ó o encanamento que geme ainda não saiu nos Estados Unidos o escultura sem cabeça ainda não saiu nos Estados Unidos e o beco também ainda não saiu nos Estados Unidos ah não o cidade das lápides eu já falei cidade das lápides aí boy não né ah não me lembro Bruno não me lembro não acho que não hein cidade das lápides é o das lápides cidade das lápides é o próximo é o único que saiu nos Estados Unidos dessa nova leva aí é de agora então você vê que muita coisa vai sair primeiro no Brasil velho nós estamos passando os Estados Unidos os Estados Unidos tem muita coisa de um jito assim como Europa e o Brasil agora tá se igualando tá se nivelando aos demais tá vamos pra setembro? vamos bora lá? bora lá Danielzinho então eu quero você no chat compartilhando as mensagens da galera que era um veloz aí velho você não tá fazendo isso setembro, outubro, novembro, dezembro né? cada mês agora eu vou abrir um botão aqui da minha camisa pra deixar isso aqui mais quente gostei gostou da ideia gostei da ideia cada mês eu vou abrir mais uma como é que você tá agora? agora já abriu o primeiro aqui agora abriu o segundo vai lá vai lá vai lá vai deixar mais quente mano então vamos lá pra setembro olha o que vem aí vocês sabem o que é isso rapaziada? eu sei vamos ver se o pessoal aqui sabe pergunta nos comentários aí separa os comentários aí mano tem kkkk Marília aprova isso? claro que ela aprova isso ela adora isso aqui agora estamos conversando não sei se ele quis falar por conta do mangá ou por conta da minha camisa enfim isso aí musashi exatamente parabéns a lenda de musashi a lenda de musashi mais um quadrinho do Miyamoto musashi chegando pra nossa editora dessa vez pelo próprio gozeki kojima exatamente é isso que vocês ouviram gozeki kojima em dose dupla esse ano velho gozeki kojima em dose dupla eu vou mostrar as imagens musashi em dose dupla na editora Pipoca e Nakim que a gente acabou de lançar um que é excepcional e vamos lançar mais um por que não? vamos lançar mais cinco biografias do musashi por que não? e é fenomenal porque são obras do mesmo personagem né feito por mangakas e são distintas são completamente distintas umas das outras e funciona como como uma completa outra né isso que é muito legal o musashi tem essa mítica ninguém sabe ao certo se os seus feitos sobre a sua vida e tudo mais o que tem são interpretações adaptações um monte de coisa e aí você lê essas duas complementa a experiência fantástica e olha que coisa linda essa daí vai mostrando aí as imagens aqui do musashi olha aí galera gozeki kojima fazendo a biografia do mesmo do musashi a drika deve estar online ainda não sei se está mas se estiver pode me ajudar pode me corrigir aí mas pelo que eu dei uma olhada né óbvio que eu ainda não consegui ler mas é Miyamoto Musashi do gozeki kojima a gente vai na fé de todo jeito mas é focado pelo que eu vi é mais focado naquele primeiro confronto que ele tem com se não me engano o clã Yoshioka que é aquele confronto que a gente vê com os dois irmãos logo no começo da biografia tanto do vagabond quanto do 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 shotari shinomori olha essa arte velho nossa fala a verdade olha olha a estilização que o gozeki kojima faz esse aqui velho fenomenal quem vai mestre Hirata ou kojima não fala isso do ninho tem que aproveitar os dois né ó o pedro bolsa confirmou aqui que é o clã Yoshiaka mesmo ele falou que Yoshioka Yoshioka é isso aí mesmo é aquele clã que o Musashi derrota um monte sozinho tá ligado que ele vai da mata e dá cabo de uns par esse mangá é mais focado nesse confronto com os Yoshioka olha isso velho nossa mano boa pelo amor de deus posso mostrar tudo que eu tenho aqui daniboy mostra mostra até o final aí drago vamos ver a última página o que acontece o pessoal tá louco pra saber mostrar o final spoiler ninguém quer ler os gibis que é tudo só ver na sua tela aqui enquanto você conta a história é bem legal essa experiência gente é muito bonito fala a verdade mano é muito louco esse cachorro a galera não tá ligado é o autor do lobo solitário fazendo o Musashi meu gente minha gente é grande demais é muito grande mano é muito grande velho tá vamos lá é sensacional eu falei o ano o ano tá uma loucura 2023 tá gente inacreditável inacreditável é 2023 2023 o ano do petardo vai ser conhecido assim 2023 o ano do petardo não tem no calendário não tem o ano do dragão o ano do coelho esse é o ano do petardo o ano do petardo do petardo o ano do petardo vamos lá vamos colocar mais aqui ó porque eu mostrei Musashi essa é uma das capas que saiu lá fora mas aqui originalmente ele foi publicado se eu não me engano em dois volumes esse daqui e esse daqui é peraí e esse daqui essa capa vermelha aí claro que a gente vai lançar em um único volume né boa a Driga acabou de mandar uma mensagem aqui pode falar que vai dar um sobrevoo por toda a biografia do Musashi mas muito é isso que eu vou assim mas muito mais picante que o Ishiro Mori opa é a mesma história quer dizer o mesmo cara mas os autores conseguem dar outra outra vibe outra pegada né legal isso né colocar os dois na estante vai ser muito legal e aí em setembro setembro galera então a gente fecha setembro ó então vocês já viram Musashi e aí na sequência nós temos dois desses tá dois desses por quê prêmio Geek exatamente o prêmio Geek já rolou na verdade as inscrições já acabaram a avaliação já foi feita eu o Daniel o Alei estamos avaliando os selecionados finalistas agora e temos que retornar pra Amazon era até hoje no mês de fevereiro agora era até dia 3 não era? não não até o dia 13 que susto mano no mês de fevereiro a gente vai anunciar os não sei se anunciar mas no mês de fevereiro já vamos saber quais são os finalistas são três finalistas de cada categoria tanto de quadrinhos quanto de livro não é isso? isso e aí entra a votação pública e o vencedor de cada uma das categorias será lançado pela editora Pipoca e Nankin no capricho habitual como fizemos com o Dente de Leite e a Polícia Secreta para Crimes Mágicos em setembro de 2023 dois originais Pipoca e Nankin a caminho chegando e o primeiro livro do catálogo deste ano porque vai ter um livro do original Pipoca e Nankin a turma está vendo que de livro esse ano a gente não anunciou nada significa que a gente desistiu de publicar livro? não a gente vai anunciar um para dezembro e se surgir coisa no meio do caminho a gente pode muito bem abrir um selo próprio para livro também estamos reestruturando tudo para conseguir lançar mais livros a ideia aqui não é só as datas sujeitas a alteração esse catálogo ele também pode a gente pode incluir coisas nele pode mudar coisas de lugar também é isso é maleável o que a gente passa para vocês aqui é uma previsão do cronograma que a gente montou do funcionamento aqui da editora mas pode aparecer umas surpresas agradabilíssimas ao longo do ano aí né exatamente mano olha que legal olha que legal então setembro nós teremos a lenda de Musashi depois nós teremos dois originais pipoca e nanquim arrumar aqui a tela e para fechar setembro claro como sempre um Junji Ito da coleção dessa vez cidade das lápides eu não tenho o volume original aqui para mostrar tudo que eu tinha de original do Junji Ito eu mostrei que está tudo aqui na minha mão tem mais esse ainda tudo isso aqui é original que eu tinha do Junji Ito e o Cidade das Lápides eles já vão mandar para a gente o sample mas esse é o que eu falei que já saiu nos Estados Unidos saiu como tombes tombes tumbas né aqui vai chamar Cidade das Lápides mesmo a gente gosta de traduzir mais de acordo com o original né outubro em outubro a gente continua com Shoujo Gitan não sei se é assim que pronuncia Shoujo Gitan mas é o Borboleta Assassina aí vai ser bimestral portanto vocês viram que o outro a gente anunciou para agosto aí pula setembro fica outubro de novo vocês repararam que o Gozé Kojima foi bimestral também né porque o Musashi nós anunciamos para setembro e o Kogarashi Monjiro nós anunciamos para Júlio foi isso ou não? acho que sim Bruno tudo bem tudo bem não importa para Júlio se complica muito para que? eu gosto de organizar na cabeça mas enfim as pessoas estão vendo as datas aí está todo mundo organizado vamos para o próximo então tá bom só que espera deixa eu pedir desculpa para você o pessoal fala assim o Danielzinho é paciente com o Bruno Zago mas é que vocês não trabalham com o Bruno Zago gente é só por isso só que eu sei que o Danielzinho acabou de fazer uma promessa e não está cumprindo cadê um outro botão? opa mas aí não vai dar para ver o problema é que a câmera não mexe eu vou abrir mais aqui mas a câmera vocês não vão ver nada porque minha câmera é fixa aqui gente é por mês o botão é por mês é por mês então ó no caso do Borboleta do Borboleta Assassina vai compilar os volumes 1 aqui o volume 1 e 2 do segunda parte do Borboleta Assassina na verdade 1, 2 e meio isso 1, 2 e meio exatamente então aqui a capa do volume 1 na França e a capa do volume 2 na França volume 1 volume 2 na sequência nós teremos isso aqui quadrinho novo do Alexandre Calari com o Robson Moura grande Robson Moura um abraço para você isso aí agora e estou ansioso para lançar esse quadrinho de terror ele está trabalhando nesse exato momento tem umas páginas para mostrar para a galera Bruninho? não pera hoje eu tive a felicidade de ver as primeiras 26 páginas desse quadrinho novo do Alê desenhadas magistralmente pelo Robson Moura foi uma alegria ver essas páginas prontas eu sei o quão especial esse projeto para o Alê o quão especial para o Robson e está maravilhoso agora a gente vai dividir isso com vocês coisa fina mostra aí Draguinho e a gente chamou de o espelho do nosso vídeo de retrospectiva mas agora o Alê chegou no nome definitivo espelho meu olha que legal esse esboço de capa aqui e tem mais dois esboços de capa tem mais esse também alguns estudos espelho meu inclusive foi uma sugestão tua que a gente adorou espelho meu olha que legal olha que legal isso aqui tem os estudos de capa agora você quer que eu compartilhe a tela aqui Alexandre para mostrar os JPEGs manda manda bala Daninho vamos lá peraí deixa eu pegar aqui então essa é para outubro né outubro JPEGs está aqui mano peraí peraí pronto está na mão deixa eu interromper isso que eu estou compartilhando aqui pronto vamos nós Daniboy você por favor depois coloca em tela cheia aí por favor que eu vou compartilhar aqui deixa com o pai e é bacana porque é meio que um pouco de volta às origens para mim porque eu fiz muitos livros de terror no passado o Apocalipse Zumbi lancei aqui a floresta das aulas retorcidas aqui pelo Pipoca mesmo e é um dos meus gêneros favoritos está na tela cheia aí? está conta um pouquinho do que é história para o pessoal e a letra a gente perguntando o que é história a gente falou sinopse de quase tudo fala do seu aí a bugem tem mais olha isso essencialmente nós temos uma uma atriz a Laura que ela no passado ela foi muito grande fez muito sucesso como chegou a ser protagonista de novela ela chegou a fazer filmes nos anos 80 com protagonista e tal agora um pouco mais velha já alguns anos mais velha ela começa a ter dificuldades de encontrar bons papéis para ela como ela foi um sex symbol no passado ela não é aceita como matriz séria digamos assim ela na verdade eu diria perdão na verdade eu diria até que ela está indo para o fundo do poço ela está fazendo aparições em festas de granfinos ela está fazendo propaganda de detergente ela está fazendo o que pinta peguei no pulo olha que momento peguei no pulo desculpa te atrapalhar foi sem querer foi sem querer aproveitei para me niscar aqui você me pude então mostra aí então ela está fazendo o que pinta e ela sempre quis ser levada como matriz séria e agora surge essa oportunidade surge uma boa oportunidade para ela só que ela está passando por um momento muito conturbado na vida dela também ela está vivendo um divórcio complicado enfim várias coisas estão acontecendo e mas ela quer dar uma guinada ela acha que ela pode dar a volta por cima que ela tem condições e acontece que ela compra um espelho e esse espelho que aí a gente entra o espelho ele tem uma simbologia muito grande aí evidentemente do reflexo do eu mostrar o que está por dentro da sua alma mostrar os anseios das pessoas tem muita coisa em várias correntes da psicologia que fala a respeito do reflexo e da maneira como nós enxergamos o reflexo e a maneira como entendemos que talvez o reflexo nos enxergue enfim o espelho começa a conversar com ela e aí você não sabe se o espelho está de fato conversando com ela é um espelho muito especial que ela adquire em uma loja de penhores antiga será que o espelho está de fato falando com ela ou será que todas as circunstâncias da vida dela estão levando a um colapso nervoso a partir daí a história vai ganhando contornos cada vez mais sombrios e dizer mais já estragar opa essa picante opa caliente nossa mas o robson desenha demais ele é muito bom muito bom desenha muito mesmo vamos voltar aqui vamos voltar aqui o cara mas foi sem querer Bruno eu estava tentando arrumar um negócio eu estava tentando destacar um comentário legal na tela aí apertou você estava lá vocês repararam o tamanho da garfada gente deu para ver o tamanho é muito grande o que você está comendo um abacate inteiro o pessoal o pessoal no chat perguntou o que o Robson já fez viu gente o pessoal no chat perguntou o que o Robson já fez ele é o autor do Casa Grande quadrinho independente e terror também muito 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 da hora ele estava com mesa lá na CCXP então vai atrás dos outros quadrinhos dele é o Robson é um grande desenhista o Ale quando eu estava falando putz quem que podia desenhar essa história eu tinha acabado de ler o Casa Grande achei fantástico achei o quadrinho super pertinente com esse traço maravilhoso do Robson falei Ale sente o drama desse cara aqui e dito e feito foi uma união aí frutífera e vai dar o resultado nesse espelho meu maravilhoso vai ficar incrível projetaço é isso aí legal demais ter um cara como o Robson no catálogo também e o pessoal muita gente estava perguntando aqui dos originais chegou a hora já temos dois prêmios Geeks espelho meu e vem mais ainda este ano vamos lá Draguinho vem mais tem mais bastante gente perguntando de Ogiva 2 calma Ogiva 2 ainda não é para agora hein galera mas eu estou matutando meu próximo quadrinho eu quero que seja mais um Ogiva tá tem muita gente perguntando do Alaxiner mas calma daqui a pouco a gente fala dele do Alaxiner 2 é verdade muita gente perguntando muita gente vamos lá o próximo é um Junjito que ainda não foi anunciado ele vai sair na nossa sequência mensal de Junjito mas ele não é um Junjito dessa coleção aqui ele é um novo Junjito eu sei vocês estão ansiosos por Remina por Black Paradox mas ainda não é esse mas é uma baita de uma obra que já saiu nos Estados Unidos também estamos falando nos Estados Unidos é essa capa The Liminal Zone que a gente traduz literalmente como Zona Fantasma do japonês aqui no Brasil vai ser Zona Fantasma é o trabalho mais recente do Junjito que da hora em 2003 nós estamos indo dos clássicos dele da coleção de obras-primas ao trabalho mais recente lá no Japão lá no Japão foi dividido em duas partes inclusive a segunda parte acabou de sair tanto que recebemos esses dias aí os os arquivos olha essa daí lá nos Estados Unidos os caras comeram largada fizeram o volume separado então eles lançaram o Liminal Zone 1 e vão ter que lançar o Liminal Zone 2 que eu não sei se vai ter o mesmo nome talvez mude alguma coisinha mas no Brasil vai ser uma edição única compilando as duas partes essa parte e essa parte aqui então Ghost Zone Liminal Zone Zona Fantasma como ficou aqui no Brasil vai chegar pra vocês também ainda em 2023 sensacional a editora vai mudar de nome pra Junjito vai mano vai primeira série longa nossa de um autor japonês nós estamos muito felizes de ter mais tá bom e reparem galera que a gente ampliou o catálogo pra ter quatro por mês justamente pra essa coleção do Junjito não ser o único mangá saindo no mês então a gente tá lançando Junjito mas ao mesmo tempo tá lançando outros caras também tá saindo um monte de coisa nova né seguindo aqui agora nós vamos pra outubro ó uma coisinha só um parêntese agradecer todo mundo pelo carinho aqui muita gente perguntando quando sai a HQ do Danielzinho a HQ do Danielzinho projeto do Danielzinho gente bastante gente perguntando mesmo ainda não tem previsão não vai ser 2023 definitivamente mas é aquilo né por conta dos pedidos de vocês a vontade vai crescendo é uma coisa que eu não tinha pretensão de fazer mesmo até pouco tempo falei isso diversas vezes só que o carinho é tão maravilhoso é tanta pergunta tem sido muito legal assim então quem sabe né eu começo a pensar traçar algumas ideias já conversar com alguns alguns artistas aí né vamos ver vamos ver não dá pra saber ainda mas eu agradeço na mente de Bruno Zago na mente de Bruno Zago já pensou quadrinho de terror hein Ale tem espelho aqui isso aqui é terror cê é louco cê é louco vamos lá a turma perguntou de Beast of Bird tá chegando a hora calma outubro outubro então retomando aqui borboleta assassina Junji Ito Zona Fantasma Alexandre Calari com espelho meu o quarto título é uma incógnita por quê? sim hora de falar de Alex Sinner Alex Sinner era pra ser Alex Sinner 2 o que acontece gente a Casterman ainda não lançou a segunda edição lá fora e a gente precisa não lançou a gente quer fazer uma edição como foi a primeira que a gente seguiu lá inclusive com extras espetaculares no início e no final do livro a Casterman está preparando novos arquivos inclusive com com retoques com detalhes que os autores estão mudando lá e a gente não tem isso a gente só consegue lançar a edição nacional quando sair a edição francesa sendo bem sincero com vocês a Casterman até falou assim olha se vocês quiserem seguir e fazer vocês a edição uma edição original do Pipoca e Lenquim vocês fiquem à vontade mas não faria sentido isso por todo o trampo que a Casterman fez no Alexiner 1 por todo o material extra que eles tiveram acesso pela identidade que eles conferiram a coleção e eles falaram assim olha a gente está com muita dificuldade de produzir esse volume aqui e ele dificilmente vai sair ainda em 2023 tem chance de sair lá fora em 2023 mas vai saber quando então não dá para colocá-lo no nosso cronograma não dá para precisar uma data para vocês o que a gente promete é assim que sair lá a gente começa a trabalhar na nossa edição aqui só que é um volume muito grande mais de 400 páginas com texto para caramba com aquele cuidado editorial que vocês conhecem não é algo de produzir rápido então é muito improvável que saia em 2023 o que nos abriu um espaço aí esse espaço ele é um espaço maravilhoso um espaço de possibilidade onde muita coisa pode entrar o Ale voltou de Anguleme empolgadíssimo com diversas possibilidades a gente já tem também um banco de possibilidades sensacional aí então fiquem tranquilos que pode acontecer desse espaço ser preenchido por qualquer coisa né e confiem confiem e logo a gente traz novidades para ele aí para outubro temos um espaço a preencher para outubro vamos nessa isso vamos nessa novembro novembrão tá acabando tá acabando em que ano novembrão novembrão agora com um mangá novo também assim como Borboleta Feroz foi revelado aqui da Ilka Nagati nós vamos revelar um novo autor de mangá também esse ano no Brasil uma obra que nos fez cair o queixo estamos falando de Mandala de Fogo do autor Shie Shimomoto no original se chama Enshoku no Mandara perdão pela pronúncia do meu japonês deixa eu pegar a capa original japonesa que eu tenho ela aqui também para mostrar para vocês essa é a versão francesa da capa e essa é a versão japonesa da capa também já saiu na França também está ganhando na Europa um mangá espetacular eu vou mostrar umas páginas para vocês que vai deixar vocês de boca aberta é sobre um pintor que é tipo ele é descrito nos resumos da obra ele é como se fosse o Caravaggio japonês ele é um pintor que vive na era Edo ele se chama Tohaku Hasegawa e ele ele muda de vida quando ele vê um palácio do se não me engano é o palácio do Shogun que está em chamas e a partir daí ele segue tentando alcançar os domínios da pintura e só um pintor muito mestre do Japão que agora me foge o nome alcançou e ele começa a brigar para conseguir cada vez mais ampliar sua capacidade seu talento tal qual o Rokusai então é um quadrinho é um mangá que fala muito de arte japonesa que é uma coisa que a gente gosta muito até que nós publicamos o Rokusai eu vou mostrar a arte para vocês um detalhe viu um quadrinho altamente aclamado lá no Japão ele foi nomeado como melhor one shot melhor edição especial foi um dos nomeados da Japan Expo 2022 sim acabou de ser extremamente premiado isso daí sabe um outro quadrinho que ganhou prêmio japonês que a gente não mencionou também agora ganhou inclusive o Osamu Tezuka Awards o Panorama Eyes do Sueriru Maru é uma obra do Sueriru Maru premiada com Osamu Tezuka Awards também que eu não sei se chama não é Tezuka Awards é Tezuka é troféu Tezuka não lembro agora mas olha o traço gente olha isso o traço do Thie Thie olha que espetáculo olha isso daqui espetacular olha ele pintando o desenho fala sério olha isso mano olha o castelo pegando fogo que eu falei porra olha isso fantástico né olha a coisa linda olha a pintura dele é louco né cara muito louco olha que maneiro quando a gente mostrou pra Drica também a Drica curtiu pra caramba o mangá falou é bem a vibe da Hipóquia Nankin mesmo e ela até falou é engraçado que a Hipóquia Nankin aos poucos tá conseguindo fazer uma cronologia da história japonesa publicando seus trabalhos indo desde a da era qual que é a era que se passa no Sachi mesmo do era Meiji não era Meiji nada antes ainda a era de paz lá do Vagabond do último do último Shogunato Tokugawa Tokugawa não é isso da Oclã né Tokugawa é a era Tokugawa da época do período do Edo exatamente mas é legal essa coisa da arte era do Tokugawa é isso mesmo então nós vamos desde o período do Edo até passando passando por Lanterna de Nix Último Rol das Borboletas Mandala de Fogo nós estamos pegando um bom momento da história japonesa cara eu falei era Edo não falei não é que eu não estava tendo lembrar na verdade o nome do Shogun que é Tokugawa eu falei certo essa coisa da arte é muito bonita né porque é isso o Rokusai fala muito disso é um cara fundamental para a arte japonesa o Lanterna de Nix tem diversos desses momentos e agora vem esse Mandala de Fogo que mangá que interessante extraordinário de um pintor que é considerado o Caravaggio do Japão um pintor que existiu de verdade isso é tudo baseado em fato isso daí e ó diferentasso um mangá que ninguém estava esperando completamente fora do padrão ninguém estava esperando isso que é legal de fazer é parte do trabalho da editora ela revelar coisa nova também para a galera conhecer e o Mandala de Fogo tratando de um pintor de verdade coloquem no Google aí galera Hasegawa com H Hasegawa to Haku ele existiu de verdade mesmo uma puta história legal de um pintor da era Edo a era Edo eu acho que é a mesma era do Rokusai inclusive ou é um pouco depois que o Rokusai veio enfim tem pequenos períodos no Japão que sem eras eu sei enfim não tinha que ter é que eu gosto virou aula de história de período japonês com o Bruno Zago olha lá onde vai o negócio vamos seguir a galera perguntou agora há pouco desse título e chegou a vez dele aí volta a volta de Beast of Bird esse território ocupado saiu faz um ano eu acho que lá nos Estados Unidos a gente não conseguiu trazer em 2022 mas vamos conseguir trazer para 2023 território ocupado seguindo exatamente de onde parou o Guardiões da Vizinhança então novamente a parceria do Ivan Dork com o Benjamin Dui vocês já tinham visto ele no segundo volume que a gente publicou aqui que é o Cão Sábios e Homens Nefastos o terceiro volume vocês conhecem a história o Guardiões da Vizinhança demorou um pouquinho para sair porque a Dark Horse demorou um pouquinho para compilar lá fora mas para quem não conhece tem o famoso crossover do Beast of Bird com o Hellboy que é divertidíssimo e agora como a coleção continuou lá fora a gente cumprindo o compromisso que a gente tem com vocês todo mundo já tem o volume 1, 2 e 3 vai poder ver essa história divertidíssima dos animaizinhos místicos da Dark Horse é, os animais mais queridos da Editora Pipoca e Nenquim olha só esse ano sai Cães da Q1 e Beast of Bird é um ano bom para quem gosta de cachorro aqui na Editora Pipoca e Nenquim Beast of Bird foi o quarto lançamento da Editora Pipoca e Nenquim lá atrás foi o quarto foi grandíssimo nós sabemos que o Cães Sábios está esgotado a gente não tinha a previsão de trazer de volta mas a gente cogitou de tentar recuperar aquela tiragem que estava perdida né galera vamos ver as condições dela e quem sabe sem nenhuma promessa quem sabe as pessoas que não tiveram condições de adquirir o segundo volume pode pintar aí um lote Danielzinho sem promessas olho na tela olho na tela olho na tela olho na tela o que? ah cadê o botão? mais um mas eu não vou mostrar nada gente só vai ficar bem aberto assim eu só estou abrindo na verdade eu estou fingindo que é para se soltar estou fingindo que é para ganhar clique dá joinha dá joinha mas na verdade é só para pegar mais ventiladora que está com calor desgraça aqui em casa está muito quente né e aí você falou que vinha mais original Popoc Nankin esse ano dessa vez vem mais um original Popoc Nankin dessa vez de um autor da casa uma roteirista nova estamos falando dele mesmo Guilherme Petreca volta com a Mitty Santana roteirista legal pra caramba esse projeto o Guilherme Petreca ele tinha lançado o Super Punk como um zinezinho curtinho onde ele apresentou essa personagem maravilhosa é um projeto muito antigo dele né sim projeto antigo pra caramba que ela mora num mundo habitado por diversas criaturas gigantescas e ela tem super poder por conta da música punk é um negócio meio doidão assim é maravilhoso traço do Petreca genial agora com o apoio do roteiro da Mittyz vai ficar um projetaço o Petreca aqui já fez o Ogiva com o Bruno Zago e publicou o Chame 100 um dos grandes sucessos da editora em termos de original Pipoca e Nanquim e agora chega Super Punk maravilhoso que delícia de quadrinho que delícia quem já leu o fanzinho tá ligado agora vai ser expandido muito maior que aquele mundo que ele apresentou timidamente lá atrás né é um projetão do Guilherme Petreca isso é uma capa provisória não é a capa real tá galera é uma arte provisória que ele fez pra gente mostrar hoje aqui na live e detalhe o Guilherme Petreca ele é um sucesso tão grande nosso que ele conseguiu ser lançado em dose dupla lá fora Chame 100 saiu na França tá saindo né Ale ainda não chegou tá saindo Chame 100 já foi licenciado pra França pela editora Ancama Ancama que é a mesma editora que nos licenciou qual foi que pegou deles ah não a Ancama é o Sherlock isso o Sherlock geralmente o Sherlock Holmes é da Ancama a mesma editora do Sherlock Holmes tá lançando o Chame 100 e o Ogiva do Guilherme Petreca com o Bruno Zago vai sair na Espanha galera vai sair na Espanha pela editora Ponent Moon pela editora Ponent Moon mano que chique hoje via já recebi até o arquivo espanhol pra aprovação aprovei o PDF aprovei hoje antes da live vai sair mano show demais sensacional parabéns Draguinha obrigado velho muito louco isso cara a experiência de você ver um quadrinho seu sendo traduzido pra Espanha isso é louco é muito da hora Bruno o céu é o limite cara agora só tem que ficar de olho no Prêmio Eisner no Anguleme fica tranquilo que virá 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 obrigado aí pra rapaziada que tá curtindo as novidades aí no chat nesse certo momento vamos pro último dia vamos pro último mês calma 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 não tem mais um nesse mês de novembro tem coisa e tem o Petra que ele mandou mais artes também não sei se você só vai mostrar essa do superpunk ele já mostrou algumas artes preliminares eu queria que você passasse na tela aí não sei se você pegou mas é basicamente é isso eu falei do superpunk essa menina chamada Violeta que ela ganha superpoderes ouvindo punk punk rock e ela é convocada pra ajudar a cidade ajudar a cidade a combater esses monstros gigantes essas criaturas bizarras aí só que é isso ela é uma adolescente ainda uma garota tem vários problemas ali tipo ela precisa passar é garota mesmo é uma criança tá na oitava série ela precisa terminar a oitava série que tá cada vez mais difícil ela gosta de andar de skate e tem vários detalhes assim quer desenvolver mais seu talento musical então tem vários desafios que ela se coloca pessoalmente para além das criaturas monstruosas que ela tá combatendo é muito legal divertidíssimo tem tudo pra virar série de TV filme porque é um conceito muito bonito olha isso olha o traço olha as cores do Petreca aqui tá na ordem agora que eu reparei tem a fita e ela se chama Violeta ela tem 13 anos ela é uma super heroína e mais importante que tudo ela é punk ela é punk muito legal né cara espetacular e o Guilherme não me autorizou a mostrar isso na live mas ele tem desenhos dos monstros já já da cidade de ser invadida por os monstros os monstros que ela consegue combater é muito legal muito interessante mesmo cara uma obra de fôlego do Gui viu tanto é que ele chamou a roteirista a Santana né pra ajudar ele muito legal muito melhor a mexer com o roteiro né e vamos vamos seguindo com o próximo e último de novembro vamos nessa novembro nós vamos terminar Junji Ito no ano tá então vai sair de março a novembro Junji Ito de forma ininterrupta o Junji Ito de novembro é esse aqui ó vocês sabem o que é isso galera muita gente pediu hein Twisted Visions muita gente pediu aqui no chat inclusive muita gente pediu isso Twisted Visions no Brasil vai se chamar visões distorcidas visões distorcidas nada mais nada menos do que o Artbook do Junji Ito Artbook primeiro Artbook da editora Pipoca e Nankin tinha que ser isso do mestre Junji Ito se tem uma forma não se tem uma forma da gente abrir espaço para testar os Artbooks da nossa editora é com o do Junji Ito o Alexandre foi pra Anguleme agora ficou de cara com a exposição do Junji Ito lá das artes dele a gente já gravou o vídeo que o Ale conta como foi a experiência dele em Anguleme e as artes são maravilhosas e muito do que estava na exposição vai estar nesse Artbook foda que é um Artbook lindo se vocês virem vídeos no Youtube sobre esse Artbook sendo folheado vocês vão ver que maravilhoso além de muita arte colorida e também preta e branca tem uma entrevista foda com ele no final é excepcional isso daí um conteúdo para fã do Junji Ito nenhum botar defeito e é Artbook galera Artbook esse produto nós estamos estudando até lançar ele de uma forma diferenciada no futuro sim não vamos revelar ainda a ideia não vai ser um baita de um projeto ainda não vai ser um projetão você acha que é bom jogar para o público para eles opinarem ou não? você que sabe Bruno a gente não conversou disso brevemente vamos esperar um pouquinho vamos esperar um pouquinho já tem muita novidade nessa live já tem o Alexandre está mudo Alexandre está vivo Alê? pisca aí eu estava mudo eu estou falando há meia hora aqui eu estou mudo agora sim eu estava no mundo eu estava falando que você foi para Anguleme e tal eu vi enfim estava mutado mas enfim Alê dá hora a exposição dele lá cara? a exposição dele é incrível o pessoal vai conferir lá no vídeo de Anguleme e sobre o Artbook a gente ainda está decidindo como vai ser o melhor caminho exatamente eu queria spoiler mas não vou spoiler calma 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 vamos lá dezembro último vamos lá último mês de 2023 encerrar essa live que se sustenta com mais de 3 mil pessoas aqui então muito obrigado todo mundo Big Brother já começou e a galera continuou aqui isso é fantástico Big Brother não é nada perto disso que está acontecendo reality reality show ao vivo das editoras brasileiras concordo concordo com o striptease mais demorado do YouTube acontecendo também ao mesmo tempo dezembro mas sem graça também que você não vê nada estou vendo a mesma coisa desde o começo do striptease eu fiquei sem jeito agora sem graça quero ver mais o pessoal está aqui para isso não vou tirar a camisa estou brincando vamos mostrar dezembro o bicho ficou vermelho a gente tem que manter a audiência cara tem que manter a audiência aqui Daniel mas é mas é essa estratégia né cara fica enrolando 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 e não revela nada então tá vamos lá para a gente fechar o ano o ano fecha com a gente encerrando a saga da borboleta assassina então o mangá o terceiro volume sai em dezembro essa é a capa do 3 da parte 2 então lá fora como eu falei dividido em duas partes então essa é a capa do terceiro da parte 2 do quarto e o quinto volume da parte 2 então uma dessas capas vai ter que cair fora porque a gente só tem frente e verso qual capa você tiraria daqui nós vamos ter que escolher isso lá na frente eu acho essa da espada muito maneira muito maneira essa daí é sensacional essa também é muito maneira acho que essa é a menos assassina né é mas borboleta tem que ter essa na frente e o outro lado tem que ser assassina é acho que vai cair fora essa essa daí é a mais bonita de todas é então vai ter que cair fora essa eu gosto mais dessa eu gosto mais dessa também Daniboy bom lá na frente vocês sabem é vocês sabem que eu tô certo né no final das contas mas vamos lá tá nada olha lá os caras tão falando que 4 3 é melhor a 3 mas é a 4 galera a 4 é mais da hora mano tá todo mundo do meu lado aqui 3 aqui eu tirava a 5 4 aqui ó não a 5 tem a borboleta vai ser legal ter borboleta assassina tá ligado é sim o contraste da personagem da delicadeza dela e da e do lado assassino dela né a Drica me mandou também uma descrição aqui ó que dá pra falar que ela é uma kunoichi ninja mulher é kunoichi uma ninja mulher diferente de ninja da hora né e aí ó na sequência vem conclusão de casta dos metabarões com essa capa foda aí Daniboy nesse volume nós já teremos completado o metabarões do Jodorowsky com o Jimenez então em a casta dos metabarões integral volume 3 qual será o conteúdo interno tem o castaca que o Jodorowsky fez castaca e tem o linhagem dos ancestrais e as armas do metabarão são 3 livros 3 coisas 3 coisas castaca as armas do metabarão e a linhagem dos ancestrais e a linhagem dos ancestrais ele funciona como aquela enciclopédia que a gente encartou no terceiro volume no incal final né o mistério do incal tem mais uma as armas dos metabarões também né é eu falei pô você falou falou então é castaca a arma dos metabarão e linhagem dos ancestrais um volumão espetacular expandindo ainda mais o mundo do do metabarão e da família dele né finalizando com essa enciclopédia esse dicionário de diversos conceitos e curiosidades maravilhoso fechando com chave de ouro e esse chegando com o box no final né eu até mais cedo acho que eu falei bobagem porque o box ele já tá anunciado a gente anunciou no volume 1 ele eu não lembrava que a gente tinha anunciado também eu fiz suspense mais cedo ai o box será que vai ter a gente até anunciou caralho então esse chegou com o box e por isso que o volume 1 e 2 os volumes 1 e 2 não tem nenhum extra galera porque a gente imagina a coleção completa no box como o produto né produto final então os extras estão todos no álbum linhagem dos ancestrais que vai tá encadernado aí junto do Castaca e Armas do Metabarão e esses extras são saborosíssimos tem textos preciosos tem muita conversa do Jimenez com o Jodorowsky os dois falando bastante de bastidor ali entrevista que os autores fizeram é fenomenal 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 e a gente vai continuar o Jodoverso depois você deve tá perguntando aí aí a gente vê no ano que vem mas a ideia é continuar sim com tudo do Jodoverso inclusive com as coisas do Metabarão que não envolvem o Jodorowsky né e pra finalizar o ano fechando o ano com chave de ouro como a gente fechou 2022 a gente fecha 2023 com mais um Robert E. Howard trazendo um bitolo um volumão que vai ter praticamente o mesmo tamanho do volume 3 do nosso Conan trazendo o Reykul Reykul essa é a capa provisória essa é a capa da editora Del Rey a nossa edição vai sair com as artes de dentro da Del Rey completaça vamos tentar trazer com a sobrecapa de acetato tal qual Solomon Kane e Bran McMorne toda a coleção do Conan seguindo o padrãozinho do jeito que o Howard merece aqui vixe Maria sensacional sensacional com isso a gente cumpre o nosso compromisso de trazer os bárbaros do Howard mas não quer dizer que a coleção vai acabar por aí de jeito nenhum de jeito nenhum olha que coleção tem a Alborac ainda é coleção linda que a gente fez do Howard também com paciência com tempo e tal a gente vai preenchendo essas lacunas que tinha no mercado nacional e fazendo esse catálogo que não é mais catálogo essa constelação da editora Pipoca e Nankin fantástico encerrar o ano como a gente encerrou ano passado com o Solomon Kane encerra 2023 com o cu é muito bom que ano hein gente quem gostou bate palma quem gostou bate palma faz barulho quero likes mas não acabou ainda a gente vai falar aqui rapidinho de reimpressão que perguntaram do box de Conan reimpressões essa live não foi pra isso no futuro a gente até pode fazer uma live só pra isso mas nós temos planos pra várias reimpressões ao longo do ano se separaram que dezembro só tem 3 títulos porque não teve Junji Ito mesmo porque é um mês mais curto então a gente tem dificuldade de lançar tanta coisa assim mas aí box do Conan a gente já anunciou vai sair aí Druna 2 a gente tá pensando quando que vai trazer ainda não temos um cronograma definido pra reimpressão lembrando que nesse momento muita gente aí já recebeu a reimpressão do Máscara e que nem a gente falou no início da live pra quem não tava o Rohan do Louvre já tá aí anunciado já tá na venda link na descrição inclusive já tá anunciado e aí quais reimpressões que a gente tá trabalhando aqui pra conseguir lançar em 2023 tem várias mas não tem nenhum cronograma fixado ainda mas tem o box do Conan que vai sair esse ano a gente já anunciou só não sabemos o mês tem Druna 2 e 3 ainda que a gente tem que ver tem Tartarugas Ninja 2 e 3 que a gente tem que ver tem o Destino Adiado que a gente tem que ver tem o Relatório de Brodec que a gente tem que ver quando sai o Manu Larcenê tem muita coisa na verdade tem algumas outras coisas que já foram reimpressas como o Moon Shadow e o Anel do Nibelungo mas são bestsellers que vendem muito que talvez a gente cogite trazer de novo não sei vamos estudar isso é tudo tá no terreno assim do incerto mesmo acho que nem cabe a gente ficar elencando muito aqui o que basta dizer a gente estuda todas as repressões muito pedidas por vocês Loneslone a galera falou aqui é mas assim a gente luta vai tentar a ideia é tentar pelo menos uma reimpressão por mês só que num catálogo que pô mais de 130 títulos lançados com essa penca de anúncio agora já estamos chegando daqui a pouco a gente chega na casa dos 200 livros lançados vai ficando cada vez mais difícil isso a gente pede um pouco de paciência pra vocês e tem coisa que não dá pra reimprimir como a gente já falou em diversas ocasiões por contrato finalizado por N motivos aí então a nossa dica é tão empolgado com esses livros gostaram desses autores que a gente anunciou aqui nessa editora façam o possível se programem essa live serve pra isso pra tentar adquirir na primeira impressão a primeira impressão é fundamental e isso a gente garante as reimpressões a gente não pode garantir nenhuma editora se sustenta fazendo reimpressão de tudo que lança a vida inteira é um negócio que não funciona não tem como então mete o dedo lá a pré-venda na hora que chegar já garante nesse exato momento tá rolando a pré-venda na mente de Sherlock Holmes a gente convida todo mundo a sair daqui já ir pra Amazon ou pro nosso site popocanunkin.com.br pra adquirir essa pré-venda sensacional de um quadrinho maravilhoso também vai ter por exemplo é um quadrinho ele tem tanta minúcia nesse quadrinho ele é tão espetacular com aquele furo na capa que se esgotar daqui a um tempo vai ser dificílimo reimprimir então já garante a garante na primeira tiragem porque aí não tem erro é e a galera pede bastante reimpressão né mas não dá pra gente garantir neste momento mas a gente quer fazer do futuro uma live ou algum programa especial pra tratar de uma enquete que seja no canal pra tratar de reimpressões com vocês e detalhe só um detalhe também todas as repressões todas essas novidades tudo que compete aqui o Pipoca às vezes o vídeo demora um pouco pra sair porque depende dessa logística de nos encontrarmos ir pra sala Jessica editar e tudo mais só que no Instagram a coisa é muito rápida por exemplo já anunciou lá que teve a reimpressão do Rohan no Louvre saiu hoje hoje ou ontem o post então acompanhem as nossas mídias sociais arroba Pipoca e Nanquim principalmente e as nossas o nome aí de cada um é a rede social o Instagram de cada um de nós aqui acompanhem pra ficar por dentro de tudo isso tá é ó agradecer aqui o superchat do Gustavo Paiva mais cedo teve um outro superchat também do Nerdspot que falou que a gente acabou pulando dele no meio da live porra desculpa Nerdspot e aqui ele fala Felipe Drulet é uma garantia pra 2024 olha tem várias coisas que a gente queria ter lançado esse ano e que como o ano é limitado né por exemplo Canta Carrama Felipe Drulet os álbuns do Louvre que ainda falta lançar no Brasil tudo isso a gente não conseguiu mas a gente ainda vai seguir tentando o Remina do Junji Ito o Black Paradox do Junji Ito 2024 piscou o olho tá chegando a editora tem um longo caminho pela frente e lembrando que nós temos uma vaga de outubro que era a preenchida pelo Alacso e o Sender 2 pode vir um Drulet pode vir um novo do Elric do Roy Thomas tem coisa pra caramba que a gente tá querendo trazer ainda pra cá e o Shotari Shinomori a galera perguntou não teve o Shotari Shinomori esse ano? não mas tem porque a gente abriu espaço pro Gozek Kojima mas não descartamos Shinomori Shinomori a gente quer trazer mais do Shinomori também mais pra frente né a própria Kanta Kahama aqui ó saudades Kanta Kahama tem o um autor que a gente tá querendo muito trazer um dia de novo é o Davi Rubin do Beowulf tem o El Hero dele tem coisa nova dele saindo coisa boa é o que não falta felizmente é o que não falta essa parte mais gostosa do nosso trabalho procurar títulos maravilhosos e anunciar aqui pra vocês né e é isso não é porque não saiu este ano que a gente fechou portas cancelou algum autor alguma publicação não só não deu pra lançar este ano mas tá aí mas olha o ano hein eu vou repassar aqui com vocês só mostrando as imagens pra vocês verem olha esse ano da editora Pipoca e Nankin a quantidade é muito filé de petarca que não tem galera é impressionante é uma coisa impressionante mesmo e tudo isso todos esses anúncios vão sair agora compilados lá no nosso Instagram tá galera então lá no Instagram vocês vão conseguir ver todas essas capinhas e os meses e aí vocês anotem os meses aí na na programação de vocês pra vocês conseguirem comparecer fala puta quero muito Blueberry já começa a carcar a grana a galera tava aí polvorosa ontem por causa daqueles anúnciozinhos lá da DC anúncio de verdade é isso galera pelo amor de Deus aliás tem que saber filme do Moço Panto filme do Superman não é o Blueberry no Brasil tá louco vai ter vídeo hein galera pra gente comentando isso daí também brincadeira gente o pessoal acha que é sério né é sério no meu caso eu prefiro muito mais o que acontece aqui no nosso mundo editor do que acontece em qualquer filme de super herói eita louco mas olha eu tô passando aí a constelação de coisa que vai chegar é um ano muito portentoso né pessoal muito mas muito muito portentoso mesmo o ano do petardo o ano do petardo total né cara e é isso galera essa foi a live de hoje Danielzinho tem super chat aí ou já podemos encerrar tem um super chat apenas que ficou aqui deixa eu ver se eu consigo fixá-lo esse sistema aqui é muito burro muito esquisito às vezes você só lê e agradece a pessoa não precisa Daniel Rodrigues Dias ele falou remina para 2024 e Junjito Twisted Division tamanho gigante vai ser fã parabéns valeu Daniel obrigado é artbook né confia na gente confia na gente que vai ficar fudido esse artbook também e é isso aí né meus consagrados olha a quantidade de coisa boa o remina galera ele é de outra editora lá no Japão por isso que a gente não conseguiu até agora pegar mas a gente segue firme e forte tentando trazer para cá beleza eu vi um comentário aqui é ah mas já passou o futuro é petardo ah lembrei o que ia falar eu vi um comentário aqui que me lembrou Sherlock Holmes não se esqueça pessoal a pré-venda já abriu é um quadrinho espetacular tem tudo para ser um dos mais vendidos da nossa editora e o vídeo sai domingo a gente encerra então só informando sexta agora tem vídeo sobre The Last of Us episódios 2 e 3 domingo tem a pré-venda o vídeo da pré-venda de Sherlock Holmes quarta-feira que vem com mais detalhes toda quarta e sexta domingo né quarta que vem os calços de Alexandre Calari em Anguleme e aí depois disso um vídeo comentando os anúncios da DC Comics tá certo vamos lá para o Instagram da editora PocNanquim para ver tudo isso daí tá tem super chat sim Daniel Boy chegou uns par aqui acabou de chegar calma acabou de chegar eu já ia falar olha eu sei que você está preso aí você quer ir mano quer que a gente dá cabo aqui você está preso aí no pipoca ainda cara eu acho que eu vou porque eu estou sem carro estou sem nada são 15h às 11h já preciso achar um Uber agora é mano fica à vontade Fica lá a gente encerra aqui Daniel olha só para dar conta do super chat que está chegando aí o Cidão está assistindo a live mandou parabéns moçada muita coisa boa valeu Cidão valeu Ale obrigado gente obrigado obrigado a todo mundo que ficou aí até agora vocês estão aqui no coração e valeu vocês também galera a gente se fala amanhã tchau valeu Ale até mais o Ale está lá na sala ainda deixa o menino ir para casa né velho vai lá Alexandre valeu mano boa sorte aí agora essa live começou Bruno vou tirar a camisa agora eu tiro agora eu tiro aqui foda-se papai saiu molecada faz a festa drago começa a falar tudo aí bicho começa a falar de reimpressão é agora que as crianças gritam e os pais não ouvem nossa pega os quadrinhos vamos voltar essa retrospectiva aqui e mostrar tudo 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 todos os pdf vai 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 é muito desdagar vou mostrar aqui por favor qual a chance de trazer a adaptação mitologia nórdica do Neil Gaiman feita pelo P. Craig Russell eu adoraria seria espetacular espetacular o livro foi lançado aqui no Brasil foi intrínseca intrínseca lançou coisas do Neil Gaiman então talvez faça mais sentido sair por lá a gente não sabe como está o direito autoral nunca fomos atrás mas junta o P. Craig Russell que é incrível e o Neil Gaiman que a gente ama então grande será um grande lançamento obrigado aí para o Felipe da Silva Santos obrigado para o Washington Luiz que mandou cincão aqui no nosso superchat aqui agora veio o do Gustavo Paiva vocês pretendem publicar outras obras de autores da SESI como Carbone Silicium do Bablé Mathieu do Shangri-La ou Lezims Forbes do Juan Roguarni do Black Sad cara é tudo é tudo autor da hora é tudo gente muito boa tá ligado é tudo autor foda e sim não podemos dizer que está planejado nem nada porque não está porque a gente tem licenciado e a gente não falou para vocês a gente não tem nada para 2024 anunciado licenciado tem Danny Boy nada né acho que já tem uma coisinha ou outra pouco ainda Drago tem coisa começando o negócio mas pronto mesmo não tem nada nós anunciamos tudo então daqui para frente tudo pode acontecer galera tem muito acordo no fio do bigode mas não assinado ainda né é o que mais que tem aqui é isso acho que eram esses os superchats beleza a demo conta de tudo aí mano que maravilha foi uma live legal né gente foi uma live muito muito legal que delícia anunciar tudo isso a gente está muito orgulhoso da editora como um todo e desse ano que virá aí realmente é para vocês a gente faz o possível esperamos que vocês gostem faltou um superchat lá em cima perguntando se dá para fazer colab para lançar o Zumac como assim não vi esse superchat cara não vi esse superchat mas respondendo dá para fazer colab para lançar o Zumac o Zumac está com a Devir pela Devir tem que cobrar eles se a Devir não desistir da licença do Zumac eu pego eu lançaria o Zumac é o Zumac é incrível e está com eles eu sei que eles não reimprimem mantém a galera querendo comprar e não consegue mas a licença é deles por enquanto não desistir de fazer colab para lançar uma parada já ganha pouco editora de quadrinhos já ganha pouco imagina rachando os lucros em duas aí não se sustenta mesmo e chegou mais um aqui do Peter todo mundo dando like pessoal para a finalização da live aqui a gente bombar lá no alto vocês conhecem Cidades Obscuras do Shooting alguma chance? a gente conhece conhece eu adoro não é só do Shooting do François Shooting e do Benoit Peters é um trabalho descomunal lindíssimo lindíssimo adoro bastante gente perguntou se vai ter mais Jean-Franco Manfred ainda não teve mas a gente adora o cara alguém falou aqui também que não leram o meu superchat sobre Ken Tsukikage puta passamos batido desculpa cara as vezes no meio da live a gente passa falando as coisas passa batido mesmo mas eu não conheço esse autor não conheço esse autor nós estamos falando que chegaram mais dois virar mais projetos com a MSP não a gente adoraria mas por enquanto nada por enquanto não tem nada o que tem é muito longo né Danny Boy é difícil a gente dar conta de lançar coisa tão longa assim mas foi um prazerzaço para nós lançar Horácio já foi uma realização incrível né completar um box daquele nível lá né mano muito bom mas uma hora pode acontecer eu não duvido que possa acontecer olha o Diego Brandão aqui ó grande amigo nosso querido caramba que legal ele está sempre nas lives lá do Ministério dos Quadrinhos vamos seguir lá o Ministério valeu Diego galera tem o vídeo de novo voltou só live ontem né só live na segunda no Universo HQ com o Alessandro lá foi muito legal que live gostosa foi boa a live né e o Diego estava no chat participando lá Sherlock Holmes garantido Diego você vai ficar de boca aberta com esse Sherlock parabéns por trazer ele sempre tanta coisa bacana com zelo e transparência sempre na torcida e fã de vocês torcida demais por Blueberry fico feliz de poder ler essa obra vinda por vocês muito obrigado Diego é isso obrigado Diego se caramba tinha que ser a gente balançar o Blueberry no Brasil não podia sensacional tem que ser nós velho tem umas coisas que eu falo tem que ser parece destino né a coisa ter demorado tanto pra acontecer no Brasil parecia que estava esperando a gente né é lindo isso tem esse eu vi Nifreitas tem esse esse artbook dos Estados Unidos já fizeram capa dura e deixaram as páginas prateada o que acham os gringos não curtiram cara a gente vai seguir o modelo do original japonês é que tá no contrato que eles pedirem os japoneses vão mostrar pra gente e nós vamos seguir o deles igual só que eu acho o artbook dos Estados Unidos que eu já vi em vídeo eu acho muito bonito também tá eu acho bem legal às vezes é até baseado no original japonês e a galera lá nos Estados Unidos tá criticando sem saber né igual muita coisa nossa que a galera critica tipo ai não saiu no formato tal mas é igual o formato original ai não saiu no papel tal mas nós estamos fazendo papel igual ao original normal 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 vamos nessa vamos nessa bater uma fominha aqui agradecemos todo mundo que ficou aqui e é isso um beijão pra vocês boa noite valeu draguinho Danielzinho olha o cara chegando olha o Hudson chegando atrasado chegou agora Hudson volta lá tem 3 horas de papo ai pra você se divertir a beça e você vai gostar do que a gente falou vai gente obrigado a todos que ficaram aqui foi impressionante essa live foi impressionante uma delícia de live mais de 3 mil pessoas o tempo todo aqui agora caiu porque a galera viu que o anúncio acabou né mas o 3 mil o tempo todo depois eu vou voltar ouvir o papo inteiro e separar nos blocos o bloco do início o bloco dos anúncios e o bloco do encerramento pra ficar mais fácil pra galera ver segue com o Pipoca e Nankin tava com saudade de live de live também tava muito bom sigam o Pipoca e Nankin pessoal no Instagram porque lá vai estar todos os anúncios tá bom então você quer ver um compilado de tudo já esqueceu do que falamos no começo vai lá no arroba Pipoca e Nankin que vai estar tudo lá se não entrou ainda vai entrar daqui a pouco tá com fome né Donny Boy um pouco um pouco confesso olha o que eu comi no meio da live aqui Bruninho esse horário eu já tô dormindo já meu amigo eu durmo durmo muito cedo durmo 9 e meia 10 horas né eu vou tomar um banho e vou maratonar um gamezinho ainda aqui até umas 5 da manhã mais ou menos puta não faça isso você tem responsabilidade hoje é quarta-feira ainda né meu amigo tchau gente valeu galera boa noite valeu pessoal um abraço tchau 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 tchau